E aí, galera do YouTube, estamos ao vivo! Me digam se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo... Tem um delayzinho, né? Até começar, deixa eu ver se eu consigo ver as mensagens de vocês... Acho que agora foi... O que é isso? O que é isso? Anúncio! Vocês, acho que agora foi... Aqui! E aí, quem tá aqui ao vivo? Já tem uma galera me esperando aqui... Sejam muito bem-vindos! Hudson tá em todas, né, Hudson? Excelente! Galera, tô muito animada pra nossa live de hoje! Tava falando aqui com o pessoal do Instagram, então vou falar pra vocês também... No momento, estou em Londres! Quem aí tá acompanhando os stories no Instagram? Quem aí tá acompanhando os últimos vídeos que eu tô lançando aí no meu canal? Fala eu! Deixa eu ver aqui o chat de vocês... Aliás, hoje eu tô com poucas telas, né? Quando normalmente a gente faz a nossa live de terça-feira, eu tenho várias telas aqui pra poder fazer tudo... Então hoje eu tenho só o meu computador... Então vou ter muitas telas pra administrar aqui, mas vambora! Ai, quanta gente aqui! Francisco Santos, Lorival Silva, Debbie Debbie... Micael também tá em todas, né, Micael? Aloysio, Cleiton, Igor, Amaral, Walter Miranda, João Pedro Pereira Germano, Dani, Mura, Cami, Francisco Santos... Meu Deus, quanta gente! Paula Santos, Hudson... Já falei do Hudson! Já deixou o like, né, Hudson? Você sabe qual que é a regra aqui da nossa live. A Jana tá aqui, tava no Instagram, veio pra cá... Diego... Thaís também! Thaís é minha aluna, né, Thaís? Quem mais? Maria Guedes... Gente, quantas pessoas! Thaís Rosa também tá sempre em todas... Gente, eu vejo as fotinhos de vocês... Eu vou reconhecendo todo mundo! Vindo agora pra Londres, teve um rapaz que tava lá no aeroporto... Ele olhou assim pra mim, e na Mara, eu olhei pra cara dele e eu... Alisson, lembra de você! O Alisson tá em todas as lives, inclusive ele veio com a gente aqui, né, pra... É... Pra estudar com a gente em Londres. Então, pra quem não sabe o que tá acontecendo, primeira vez que tá chegando aqui, o que que tá rolando, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada. Vamos lá, então deixa eu explicar pra você. Basicamente, nesse exato momento, eu estou em Londres. A gente vem preparando essa viagem, esse intercâmbio de imersão com alguns alunos, já há um ano. Então, eu fiz essa viagem o ano passado, em março, foi muito legal. E aí, a gente decidiu fazer de novo esse ano, agora em maio. Então, já faz um ano que a gente tá acompanhando aí o planejamento dessa segunda turma. E o que acontece? Nesse momento agora aqui, eu estou em um hotel, aqui no centro de Londres. Por quê? Porque a minha acomodação nessa semana vai ser a IC Group House, que é a residência estudantil da IC Group Education, que é a agência que tá trazendo o meu grupo pra cá. Só que, gente, nas lives, eu falo alto, eu me empolgo, eu grito, eu fico aqui, maior animação com vocês. E eu imaginei que talvez eu pudesse incomodar os colegas, já que aqui é meia-noite na Inglaterra e aí 8 horas da noite no Brasil. Então, pra ter certeza que eu não iria incomodar as pessoas falando alto, porque, gente, as paredes, às vezes, nas casas, não são assim, né? Tipo, a pessoa do quarto do lado com certeza iria me ouvir e meia-noite com certeza iria incomodar os colegas, já que eles vão acordar cedo amanhã pra estudar. Então, de manhã, a gente tá fazendo aula com os professores britânicos lá na escola. Inclusive, hoje foi o nosso primeiro dia de aula, quem acompanhou aqui no Instagram. E eu gravei tudo pra vocês, vai ter vlog, vou mostrar pra vocês como foi o meu primeiro dia de aula. Então, amanhã os colegas vão acordar bem cedinho e eu não queria atrapalhar. E também queria me certificar de que eu ia ter um Wi-Fi bem legal, pra não ter nenhuma instabilidade. Esse hotel aqui, aliás, eu escolhi ele exatamente pelo ranking dele de Wi-Fi. Eu falei, cadê o hotel em Londres que vai ter o Wi-Fi mais garantido pra que eu possa fazer, né? O que eu comprometi pra vocês. Então, aqui não teremos problemas com Wi-Fi, isso aí eu tenho certeza. Mas é isso. Então, só pra explicar pra vocês o que tá rolando. Pessoal do Instagram, sugiro que vocês vão lá pro YouTube pra acompanhar a live, porque a gente vai fazer aula de speaking hoje, tá? É aula pra gente praticar a fala. Então, eu recomendo que vocês vão lá pro YouTube, porque lá é mais organizado o esquema da nossa aula. Bom, deixa eu colocar aqui pra vocês, então, aqui o chat. Tô acompanhando tudo que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver algumas mensagens, vocês mandaram várias coisas enquanto tava falando aqui. Lourival, vai rolar aula de speaking aqui, tá? Se você tá muito perdido. Hello, Cristiane, fast mover. O Michael acompanha os stories. Muito bom, Michael. Tive que pensar em tudo, Maria Guedes. Exatamente. Que mais? Manda um oi. Susan Alves. Fiquei um mês em Brighton no começo desse ano, foi incrível. Quero muito continuar praticando. Caramba, Brighton é super legal. Uma das praias mais conhecidas aqui no sul de Londres, da Inglaterra. Fui pra lá algumas vezes. Então, tenho certeza que você deve ter aproveitado bastante. Thaís é fast mover. Renato. Excellent. Tô vendo todas as mensagens de vocês aqui. Bom, vamos lá. Pra quem não sabe, e é a primeira vez que você tá chegando aqui, temos regras na nossa live da Ina, toda terça-feira, às 8 horas da noite. Impreterivelmente. Então, a primeira regra aqui é curtir e se inscrever. Gente, já chega dando like. Ó, hoje vamos começar a nossa meta com 200 likes. De verdade, ó. Acho que hoje eu tô me superando. Live de madrugada. Se você não deu esse like ainda, pelo amor de Deus. E quem já deu like e não dá pra dar like duas vezes, chama a galera aí do chat e fala, meu Deus do céu, gente, como vocês não deram like ainda, vamos bater a nossa meta de 200 likes pra começar. Que hoje eu quero ver esses likes bombando aqui. Segundo... Ah, e se inscrever. E se você já é inscrito, verifica se você já ativou o sininho. Tá? Tem que ativar as notificações. E aí, sempre que tiver vídeo aqui, você vai se certificar que você não vai perder esses vídeos. Muito importante. Segunda regra aqui da nossa live, share to care. Compartilhe esse link dessa live com todo mundo que você puder. Já pega esse link agora. Vai lá no WhatsApp. Compartilha com seus amigos. Grupo da família. O povo manda um monte de bobagem nesses grupos de família. Os grupos dos colegas da faculdade. Tem tantas bobagens que a gente compartilha no WhatsApp. Por que não compartilhar um conteúdo de qualidade de uma professora que tá meia-noite, de madrugada, lá na Inglaterra, fazendo live pra vocês, trazendo conteúdo pra ajudar vocês a avançarem no speaking, que é a grande dificuldade da maioria de vocês. Aliás, a aula de hoje tá incrível. Preparei um conteúdo muito, muito legal. É um vídeo um pouquinho mais longo do que a gente tá acostumado a fazer aqui. Então, a live de hoje merece curtida e merece compartilhamento. Combinado? Estamos entendidos por aqui por enquanto? A próxima regra da nossa live é se apresentar. Então, quero saber o seu nome e quero saber de onde você é. A gente sempre tem pessoas aqui de lugares mais diversos. Quero ver quem tá em outros estados, quem tá em outros países. Coloca aqui pra gente, porque eu amo saber de onde vocês são. E, sabe, de repente, quem tá mais longe de mim. Vamos ver quem ganha. É quem tá mais longe. A próxima regra são as hashtags. Se você tá aqui e você é meu aluno, eu quero saber também. Hashtag, eu sou fast mover. Todo mundo das oito turmas que estiverem aqui e foram fast mover, coloca aí. Hashtag, eu sou fast mover, pra eu reconhecer quem é da minha comunidade aqui. Se você não é meu aluno, mas você acompanha as lives, você acompanha os meus stories, você acompanha os meus e-mails, de repente você tá na lista de transmissão do WhatsApp, LinkedIn, eu tô por todos os cantos, né, gente? Podcast, tô por todos os lados. Se você já me acompanha de alguma maneira, eu quero saber quem é você. Aí você vai colocar a hashtag IAinsider. Porque IA, Inamara, Arruda, Insider, tá? Deixa eu ver quem de vocês aqui já acompanha o meu trabalho. Se é a sua primeira vez aqui, você é um novato, você é um newcomer, então quero saber também quem são os newcomers. Seja muito bem-vindo, by the way. As nossas lives aqui acontecem todas as terças. Essa já é a nossa sexta live de speaking. Aliás, eu tenho novidades a respeito da nossa comunidade de speaking. Já vou contar pra vocês. E vocês podem usar outras hashtags também. Live da Ina, In a Good Mood, In a Live Class. E também tem as outras hashtags que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. A primeira hashtag que eu vou explicar pra vocês é o Speaking Masters. Mas antes disso, Ina, onde eu posso compartilhar essas hashtags? Você pode compartilhar aqui mesmo no chat ou nos comentários. Então, vamos subir essa hashtag aí. E também no Instagram. Eu quero ver quem aqui tá me acompanhando no Instagram, faz um print ou tira uma foto, me marca, arroba aí na Mara Ruda, e coloca uma hashtag aqui que a gente tá usando na nossa live pra eu ver quem são vocês e a gente vai interagindo depois através do Insta também. E se tiver qualquer outra hashtag que te represente aqui, fica super à vontade pra encher a nossa live de hashtag. Tudo bem? Combinado? Ó, a Marcia é Ina Insider de São Bernardo do Campo, legal. João de Vitória, Espírito Santo e Ina Insider. Dani vai ser Fast Mover. Ai, cadê o chat? Cadê? Mikaeli, Speaking Within Everyday, very good. KC é Ina Insider. Danilo da Minha Cidade, Indaiatuba City. Awesome. Quem mais? A Genor de Joinville. Natália Newcomer, seja muito bem-vinda, Natália. Muito bom ter você aqui com a gente, com a nossa família Fast Mover. Quem mais? Aqui, Franz é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Diego Insider. Wesley Paião também tá em todas, né, Wesley? Eu sei todos vocês, eu vejo todas as carinhas de vocês aqui. Awesome. Mara Satuba, Eliette, João Pedro tá acompanhando os stories de Guaíra, São Paulo. Excelente. Muito bom. Bom, galera, vamos então continuar aqui, porque tem bastante coisa que eu tenho pra passar pra vocês. Hoje, a nossa live de hoje aqui vai dar o que falar. Primeiramente, presta bastante atenção. Modo aula. O que a gente vai fazer aqui hoje é aula. Já pega aí papel e caneta pra fazer as suas anotações, porque é importante, quando você anota, você tá reforçando aquele aprendizado na sua mente. Então, certifique-se de ter aí um papel e uma caneta do seu lado e pegar as suas anotações, todos os seus insights. Aliás, se tiver insights bacanas, legais, que você acha que pode ser legal compartilhar com as pessoas, compartilha aqui no nosso chat também. Eu quero muito saber os insights que vocês estão tendo aí do outro lado. Nosso chat é a melhor maneira da gente interagir e de eu saber o que tá acontecendo aí do outro lado. Então, use e abuse aqui do nosso chat, converse bastante com todo mundo, aproveite para interagir, beleza? Uma garrafinha de água é importante, a gente vai falar bastante, é aula de speaking. Tô com a minha garrafinha já aqui. Essa é uma aula pra você falar. Se você acha que você não tem oportunidade pra você treinar o seu speaking, de repente você não tá num país que fala inglês, de repente você não tem pessoas nativas pra você acompanhar e conversar em inglês, essa é a oportunidade. Então, hoje a gente vai praticar a fala, por isso, certifique-se de ter aí uma garrafinha de água, tá? Cuidado com as distrações, então fecha o WhatsApp, fecha o Facebook, fecha qualquer distração que vá tirar a sua atenção da aula, porque senão aí não tem jeito. Não adianta eu trazer aqui um super conteúdo pra vocês, mostrar um monte de coisa legal, várias técnicas, falar um monte de coisa, tá aqui de madrugada fazendo um live pra vocês e você está disperso. Então, não adianta de nada, certifique-se de que você estará concentrado aqui na nossa aula, tá? Então, antes de começar a aula, é um recado rápido. Meu curso de inglês na Marahuda vai abrir as vagas em junho. Vocês estão me mandando um monte de mensagem lá no Instagram e perguntando, Tisha, quando vai ser a próxima turma? Então, já tô avisando vocês aqui, vai ser em junho, assim que eu voltar da viagem, a gente já vai começar uma turma nova, então já vai se preparando, já vai se organizando pra que você possa entrar na próxima turma. Porém, você precisa deixar o seu e-mail lá na lista de espera, isso é importante, galera. Então, entra lá no inamara.com barra curso tracinho online. Deixa o seu e-mail lá na lista de espera, você vai receber algumas informações sobre como funciona o curso, enfim. Tudo que você precisa saber sobre como funciona o meu curso de inglês online, completo de inglês, você vai receber no seu e-mail. E aí, assim que eu abrir a pré-matrícula, você será notificado em primeira mão. Quem tá na lista de espera, recebe o aviso de pré-matrícula em primeira mão. Então, é muito importante que você deixe o seu e-mail lá na lista de espera. inamara.com barra curso tracinho online, chama seus amigos, avisa todo mundo, ó. Manda no WhatsApp, stay tuned e avisa a galera pelo WhatsApp, porque essa turma de junho vai bombar. Eu tô trazendo tanta coisa nova que eu tô aprendendo aqui, galera. Essa vai ser, com certeza, a melhor turma de todas. Então, fica super ligado no seu e-mail, depois que você deixar seu e-mail lá na lista de espera, porque eu vou abrir a turma nova em junho. Estamos avisados, depois não digam que eu não avisei. Outro recado muito importante. Eu avisei vocês, semana passada, que nós vamos abrir uma comunidade de speaking. Quero aqui todo mundo que vai praticar o speaking, que quer avançar nessa área, que acredita que até entende algumas coisas, até já começou a estudar, mas na hora de falar você trava. Então, eu quero exatamente ajudar essas pessoas que têm dificuldade com a fala. Isso aqui que a gente tá fazendo nas últimas lives é só a pontinha do iceberg, galera. Tem muita, muita coisa que envolve o speaking. O que eu trago pra vocês aqui nas nossas lives são questões bem práticas mesmo. Mas dá pra gente aprofundar muito mais. E eu quero fazer isso com uma comunidade fechada de pessoas que estão afim de treinar o speaking. Só pra quem realmente quer treinar o speaking. Então, potencial abertura na semana que vem. Fiquem ligados nos e-mails, no WhatsApp, no Instagram. E eu só vou abrir se tiver uma galera querendo se tornar speaking masters. Quem aqui quer se tornar speaking masters? Se vocês não quiserem, gente, tudo bem. Tem turma nova vindo aí, tem os grupos de intercâmbio. Eu tenho muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Mas a ideia de trazer uma comunidade pra speaking é exatamente ajudar vocês que me pedem ajuda com o speaking. Então, se vocês quiserem, aí eu vou abrir essa comunidade semana que vem. Se vocês não quiserem também, tudo bem. A gente continua estudando de outras formas. Tem as dicas do Sextpress no Instagram. Tem vídeo no YouTube, né? Mas eu preciso saber quem aqui quer ser speaking masters. Se você quiser ser um speaking master, sobe aí a hashtag speaking masters aqui no nosso chat. Sobe aí no Instagram. Quero ver quem tá afim de entrar nessa comunidade. Preciso sentir mesmo se vocês realmente querem avançar no speaking. Se esse realmente foi o desejo de vocês. Se vocês quiserem a minha ajuda pra fazer isso. Sobe a hashtag speaking masters. Para que a gente possa avançar no nosso speaking em inglês e conquistar tudo o que a gente quer conquistar através do inglês, né gente? Pra pessoa que tem um speaking confiante, você realmente consegue passar a sua ideia. Você alcança o mundo. Pensa só em português. Quando você consegue expressar a sua ideia em português. Quantas coisas você não consegue alcançar. Imagina em inglês. E eu quero ajudar exatamente vocês que precisam disso. Então, quem serão os nossos próximos speaking masters aqui? A Valéria, a Thaís, a Fezinha, a Loury, o Thiago Silva, Diego, Denise, Leandro, a Cláudio Costa, Almi, Vitória Bento, o Hudson, a Pamela Santos, Carolina, Delangela, Angélica, Joana Ferreira, Gilberto, uau! Que galera! Cristina, Meiriane, Felipe, Danilo, Dani. Muito bom! Então, se vocês querem, estarei aqui semana que vem falando pra vocês como a gente vai fazer pra abrir nossa comunidade de speaking. Então, antes da gente começar a aula, gente, preciso que vocês entendam como é que isso vai funcionar, tá? Primeiramente, não é um curso de inglês. Curso de inglês é lá em junho, quando eu for abrir pra vocês a matrícula. Então, Ina, eu preciso aprender inglês, preciso saber como usar lá vocabulário, como que usa ali o Present Perfect, o Simple Past, lá, lá, lá. E pra isso tem um curso, tá? Isso aqui que a gente vai fazer com relação a speaking é uma comunidade focada na prática de speaking. Beleza? Vocês conseguem entender a diferença? Deixa eu explicar um pouquinho mais, então, a diferença pra ver se fica mais raro pra vocês. Por ser uma comunidade, é algo vivo. É uma coisa que a gente constrói juntos. Então, isso a gente vai construir aos poucos junto com os speaking masters. Então, o que eu tenho pensado aqui pra esse grupo fechado e exclusivo de speaking masters? Primeiro, as aulas gravadas no portal. Então, quem aqui já acompanhou as últimas lives sabe que as duas últimas já não estão mais no YouTube. Eu faço a live pra vocês aqui na terça. Na próxima terça, ela não está mais no ar. Não adianta pedir, não adianta chororô. As lives que eu faço aqui de terça ficam disponíveis apenas por uma semana. Depois, ela sai do YouTube e vai lá pra nossa comunidade de speaking masters, tá? Então, todas as lives que a gente está fazendo aqui de speaking estarão disponíveis somente pra nossa comunidade de speaking masters. Tudo bem? É algo exclusivo pra quem quer se aprofundar na questão da fala. Outra coisa, grupo secreto no Facebook. Por que no Facebook, Ina? Porque lá ainda é o melhor lugar pra gente fazer grupos e interagir. Tem várias funções. Eu tenho estudado várias maneiras de trazer essa interação pra vocês na comunidade de speaking. E eu entendi que, por enquanto, o Facebook é indo melhor, tá? A gente pode evoluir. Como eu disse, a gente vai construindo isso juntos. Mas, por enquanto, a nossa comunidade fechada vai ser ali no Facebook. Podemos ter também um canal exclusivo de comunicação no Telegram. Quem aqui já usa o Telegram? Coloca a hashtag eu no Telegram. Pra eu saber mais ou menos quem já usa. O Telegram não vai ser um grupo, tá, gente? É um canal onde a gente pode também ir enviando algumas informações só pra quem está nessa comunidade fechada. PDF das aulas para apoio. Então, tudo que a gente faz aqui na nossa aula tem um conteúdo. Que, geralmente, a gente pega o que está aqui no blog. Então, a gente vai ter os PDFs exclusivos, que são apostilas prontas, feitas especialmente para aquela aula. Então, você vai assistir a aula e vai ter o PDF ali pra você baixar e acompanhar. Também, áudios exclusivos para a prática de shadowing. Se você não sabe ainda o que é shadowing, aguenta aí que no final da aula eu vou explicar pra vocês. Eu sempre deixo de lição de casa, né? As questões de shadowing. E vocês vão ter áudios na voz de nativos para praticar o shadowing. Então, ó. Vai ter bastante material lá pra vocês. Teremos aulas também com nativos. Eu tô conhecendo uma galera incrível pra trazer pra vocês, pras nossas aulas lá fechadas. Então, com certeza teremos, por exemplo, a Heather. Que é uma amiga minha do Canadá, que manda muito conteúdo pro pessoal que é fast mover, né? Quem é fast mover aqui, conhece a Heather, né, gente? Quem são os fast movers aqui? Quem já recebeu aí os conteúdos da Heather do Canadá lá no nosso grupo? Fala eu, pra eu saber. E a Heather, com certeza, vai nos ajudar com a nossa comunidade de speaking também. Além de outros nativos que eu vou trazer pra vocês lá na comunidade também. Cards focados em speaking. Quem aqui já usa o Anki, hashtag eu no Anki. Vocês já devem, então, saber mais ou menos como usar. E a gente vai ter card específico pro Anki focado no speaking. Material, gente, de verdade, isso aqui é pioneísmo no Brasil. Não tem ninguém fazendo isso. Como eu disse, eu tenho buscado tudo que tem de melhor em termos de novidade e práticas e metodologias pra que vocês consigam, finalmente, destravar o speaking. Vocês ficam, tete, me ajuda com o speaking. Tá aqui. É só acompanhar, é só fazer o que tem que ser feito. Eu sempre falo, né, gente? Na minha época, eu não tinha nada disso. Eu tinha que ralar e ir atrás, realmente. Se tivesse tudo isso aqui na época que eu tava estudando inglês, eu tinha destravado muito, muito antes. Então, eu estou comprometida em fazer o material pra vocês, criar a comunidade pra vocês. E vocês têm que ter o comprometimento de colocar em prática o que eu proponho pra vocês. Combinado? Teremos interação com os Fast Movers. Então, quem não sabe, né, os Fast Movers são os meus alunos do curso. Meu curso completo de inglês. Então, teremos os Fast Movers interagindo com os Speaking Masters. Vai ser muito legal. Tem que pensar em algumas ideias bem legais pra que vocês possam fazer a interação de speaking lá na comunidade. Vocês vão ter lives interativas com a participação dos alunos do curso de inglês e da comunidade de speaking. Então, a gente vai colocar vocês pra falar lá na comunidade, tá? Grupos de desafios para a melhoria do speaking. Então, a gente já tem alguns desafios lá no curso. No curso completo. Vou trazer desafios também para a comunidade de speaking. Entre outras coisas que irão surgir, que serão testadas e criadas pela comunidade. Então, a gente vai criar isso junto. Lembrando, não é um curso de inglês. Curso de inglês a gente vai fazer em junho. Vou abrir as matrículas em breve. Deixo o seu e-mail lá na lista de espera. Comunidade é pra quem já tem alguma base de inglês, mas quer destravar a fala. Se você não sabe nada de inglês, então a comunidade de speaking não é pra você. Estamos combinados? O que vocês acham dessa novidade, gente? Eu tô super empolgada com a comunidade de speaking. Não vejo a hora de começar a interagir com vocês lá. Como eu disse, eu tenho buscado todas as lives trazer questões práticas pra vocês. Mas na comunidade a gente vai aprofundar um pouquinho mais as questões de speaking. Vocês gostam? Vocês estão afim? Vamos junto, galera! Então, beleza. Conta aqui pra mim no chat enquanto isso. Vou deixar aqui essa listinha rapidinho pra vocês. E aí a gente já vai começar então a fazer nossa aula de speaking, beleza? Deixa eu ver aqui. Que eu não consigo dar atenção pro Insta e pro YouTube. Por isso que eu peço pra vocês virem pro YouTube. Aqui fica mais fácil. Tem muita coisa acontecendo, muitas telas. Então aqui no YouTube fica melhor pra gente conversar, tá bom? Diego, vamos! Socorro Veras! Vamos lá, socorro! Jora adorou a ideia. Danilo, let's go together. Almi, yes! Socorro, I want! Que mais? Tamo junto, prof! Adalberto! Elizabeth, adorei a news. A comunidade vai ser top. Vai mesmo. Não é por nada não, Elizabeth. Mas o que eu tô trazendo pra vocês, não tem em nenhum outro lugar. Não tem no Brasil, como diz a blogueirinha. Nossa, Maria adorou a ideia. Thaís, newcomers, seja bem-vinda. Tem muitos newcomers aqui hoje! Muito bom, gente. Um recado dado. Vão pra aula. Era importante. Desculpa, pessoal, que às vezes fica esperando a live pra gente começar a fazer a aula. Mas eu preciso dar esses recados pra vocês que são importantes no começo da aula. Me digam se vocês têm dúvidas sobre a nossa comunidade. Então, vamos mandar ver aqui na nossa aula. Bom, The Speaking Cure. Vamos lá. O texto que a gente vai usar hoje é o The Secret to Happiness I Wish I Knew com a Mel... Como é o nome dela? Mel Wells. Mel Wells. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, então, quando vocês estão falando no chat. E aí eu falo um pouquinho pra vocês como é que vai funcionar a nossa dinâmica de hoje. Vamos lá. Aliás, só minha água também. Porque hoje a gente vai falar. Desirê, minha aluna querida da T6. Desirê. Tá em todas também, né, Desirê? Não, Larissa. A comunidade não vai ser free. As aulas free são essas aulas aqui do YouTube toda terça. A nossa comunidade fechada, ela vai ser paga e vai ser focada só no speaking. Tá bom? Então é isso. Vamos lá. Como é que funciona aqui a nossa aula de speaking? Quem já é insider, quem é fast mover já sabe, mas quem é newcomer não sabe, então vou explicar rapidamente. As nossas aulas de speaking são focadas em um vídeo curto, um vídeo rápido, que tá aqui do seu lado direito. Esse vídeo, na verdade, tem 3 minutos e 48 segundos. É considerado um vídeo um pouco mais longo. Geralmente a gente faz de um minuto e pouco, dois minutos e pouco no máximo. Então esse vai ser um vídeo mais longo. Então, ó, hoje vai ter bastante conteúdo pra gente estudar. Preça bastante atenção. E aí, junto com esse vídeo, a gente tem a transcrição desse vídeo aqui do lado esquerdo. E onde tá essa transcrição, essa tradução? Lá no meu blog, inamara.com. Lá no inamara.com tem uma categoria que se chama Aprendendo Inglês no YouTube. Nessa categoria, você vai sempre achar os posts com esse videozinho rápido e essas duas colunas. Uma em inglês e uma em português, pra que você possa fazer os seus estudos. Que estudos? Primeiro de tudo, você precisa fazer o ciclo elo. Quem aqui é meu aluno, quem já é insider, sabe que ciclo elo a gente faz o estudo do texto e treino do listening, tá? Tem outros vídeos no meu canal falando sobre o ciclo elo, como você pode melhorar a sua compreensão, tanto do texto, quanto do áudio. Então vai lá depois e vê como é que a gente faz pra aprender essa parte. E depois que você faz esse estudo, a gente treina o speaking. Quem aqui tá na minha lista de transmissão no WhatsApp, recebeu hoje o texto antes. Então eu sempre mando o texto pra quem tá lá no WhatsApp, pra que vocês já possam ir estudando o texto. E a hora que a gente chegar aqui na nossa live, a gente consegue estudar o speaking. Se você quer fazer parte da lista de transmissão, anota o número 98934-0897. Manda o seu nome lá, nesse número do WhatsApp. E toda semana tem conteúdo pra vocês. Eu mando o texto antes pra vocês estudarem lá. Quando vem vídeo novo no canal, aviso. Então é mais uma forma da gente se comunicar nesse espaço exclusivo do WhatsApp. Se você que não faz parte do WhatsApp ainda e quer participar, manda seu nome aqui pra esse número. Combinado? Paty, vou passar todos os detalhes na semana que vem. Fica de olho. Eu vou falar um pouquinho sobre como vai funcionar a nossa comunidade Speaking Masters semana que vem. Se você me acompanha por e-mail, pelo WhatsApp e tudo mais, também vou falar nessas mídias. Tá bom? Então essa vai ser a nossa dinâmica hoje, galera. Vamos pegar esse vídeo. Eu vou passar ele uma vez inteiro, pra que vocês possam ver mais ou menos o que a gente tem pela frente. E aí depois eu vou voltar e a gente vai frase por frase, observando como que fala aquela frase. Como eu falaria, né? Eu mesmo sendo brasileira, com o meu sotaque brasileiro. Vou mostrar pra vocês como eu falaria. E aí a gente verifica como que a Mel Wells fala. E a gente tenta imitar ela. Essa vai ser a nossa prática de Speaking. É assim que eu pratico o meu Speaking. E eu quero mostrar pra vocês como que eu faço. E como a gente vai praticar também lá na nossa comunidade fechada de Speaking Masters. Beleza? A Mel Wells é uma londrina. Ela é daqui, mas ela tem algumas palavras que ela pronuncia como uma americana. Então eu achei interessante trazer pra vocês a Mel. Também pelo fato de eu acompanhar o trabalho dela. Eu gosto muito das coisas que ela faz. Ela já escreveu livros. Enfim, vocês depois acompanham a Mel se vocês gostarem do conteúdo dela. E eu achei legal também porque o sotaque dela, apesar de ser de Londres, não é tão forte quanto da Adele. Quem tava aqui na live da Adele, coloca aqui pra mim depois. Bom, então, mais algum recado? É isso. E aí no final eu vou passar uma lição de casa pra vocês. Pra que vocês possam praticar o Speaking. Beleza? Recados dados. Vamos começar então. Deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando. O que vocês gostam de falar aqui no chat. Joana, eu recebi e estudei o texto. Aliás, muito bom esse texto. Eu sou suspeita pra falar. Joana, adoro o trabalho da Mel. Danilo, manda seu nome lá que eu adiciono você. Sim, Taisnara. O conteúdo do Zap é free. Bem-vinda, Ana Paula. Região de Salvador. Ana Paula é fast mover. Da Adele for fart. Exatamente. Ah, então uma coisa importante pra falar com vocês com relação ao sotaque. Gente, eu falo muito isso e vou repetir muito isso. Porque vocês precisam de alguém estressando vocês com relação ao sotaque. Não fiquem na zona de conforto, só estudando aquele inglês americano, redondinho, facinho de ouvir. Explorem, observem. Gente, o mundo fala inglês. A hora que você for falar com alguém, mesmo porque quando a gente fala inglês americano, dentro dos Estados Unidos tem diversos sotaques diferentes. Diversifique os sotaques na hora de estudar listening e speaking. Ouçam o que eu tô falando. Ouçam a voz da experiência. Eu sofri muito com essa questão de speaking e eu sempre tento trazer sotaques bem variados pra vocês aqui nas nossas aulas de speaking. Exatamente porque eu sei que isso é uma dificuldade. Eu sei que isso acontece. Eu passei por isso. Gente, não se esqueçam que eu não nasci num país que falava inglês nativamente. Eu sou brasileira igual vocês. Aprendi português e depois eu aprendi inglês. Então tem um caminho. Eu passei pelas mesmas dificuldades como vocês. Tem lá um vídeo no meu canal que eu postei recentemente contando a minha história. Se você não assistiu, vai lá porque tá bem legal. Contei coisas ali que eu não contei em nenhum outro lugar. E uma das minhas dificuldades foi com sotaques. Então eu vou estar sempre aqui desafiando vocês com sotaques diferentes pra que vocês saiam da zona de conforto. Esse é o meu papel como coach, né? Desafiar vocês. Tirar vocês da zona de conforto. Fazer vocês se mexerem. Então, por isso que eu trouxe o áudio da Mel. Espero que vocês gostem. Dê também o feedback de vocês, tá? Gente, DDD19. Coloquei aqui pra vocês. Regina Inovar, seja bem-vinda. Galera, colocar aqui o número do zap. Manda o nome de vocês lá. Que eu adiciono vocês na lista de transmissão, tá? Beleza? Vamos começar então. Então, prestem bastante atenção. Como vai funcionar então aqui? Eu vou colocar o áudio pra tocar. Acompanhe o áudio junto com a transcrição que tá aqui do lado esquerdo. E depois que eu tocar o áudio inteiro, eu vou voltar pra que a gente possa fazer a nossa prática. Outra dica importante. Se você tiver um fone bem legal aí na sua casa, bota esse fone aí na cabeça. Se concentra bastante no listening. E se possível, fecha os olhos. Isso me ajuda demais. Mas, eu vou tá acompanhando aqui com vocês a transcrição. Eu não vou fechar o olho. Mas sempre que eu posso, eu fecho os olhos. Porque me ajuda a me concentrar bastante no listening. Beleza? Sem mais delongas. Vou começar aqui. Acompanha a transcrição do lado esquerdo. Vamos lá? Bora? Um, dois, três e... Já! E aí, galera. Eu estou no lindo Bingen Beach em Bali. Eu quero compartilhar com vocês meu secret de felicidade. Porque eu sinto que as pessoas têm essa percepção de felicidade. As pessoas têm esse mistico que eu estivesse lá fora. Ou um pouco que algumas pessoas têm que experiencia e outras não. O pessoal diz que quando eu forneço esse trabalho, eu vou ficar feliz. Quando eu me conhece o outro, eu vou ficar feliz. Quando eu perco 10 libros, eu vou ficar feliz. Eu vou me amar. Eu vou me amar. Eu vou me amar. Eu vou começar. Mas é uma ilusão. Porque então nós temos esses coisas. E então eu estou não feliz. We find something else to chase Because whenever we attach happiness over there Outside of ourselves We're always, always, always just going to keep chasing it And I've done this so many times before I used to chase happiness by a number on the scale Just five more pounds Then I'll be happy Just five more pounds Then my life can begin Then I'll love myself Then I'll feel confident Down and down and down my weight went And every time I would stand on the scale and be like I don't get it I still don't feel happy Where are all the rainbows and unicorns? I thought this was supposed to bring me so much joy Ah, maybe if I just lose five more pounds Then I'll feel happy Meanwhile, my life continued to pass me by Happiness never arrived Because I was attaching it over there outside of myself And chasing it So my secret to happiness What I have discovered Listen in Listen in Is to stop chasing it And just start choosing it Happiness is a choice that we can make in any given moment People ask me all the time How are you so happy? What can I do? I just want to be happy So choose it Just choose to be happy So I'm going to share with you my three things The first thing is get excited Find things to get excited about I'm always, always, always getting into a state of excitement Just about life Just about life About my next meal About tomorrow About the limitless possibilities and potentials of the universe And if you feel like you've got nothing to be excited about Be grateful Get excited And give So I would love to know from you What is your secret to happiness? What do you do every day to choose happiness? Let me know in the comments I'm going to reply to you Thank you for tuning in I will see you soon Love you E aí galera O que vocês acharam? Conta aqui pra mim Deixa eu ver os comentários de vocês Antes de eu começar A fazer o speaking com vocês Vamos lá O áudio está melhor de Londres Que no Brasil Muito bom Excellent Ana Paula amou Rafa achou awesome Rápido demais Quem mais achou rápido? Francisca achou legal Carla achou muito bom Camila muito legal Boa pronúncia mais fácil de entender Janaína Patrícia achou que ela fala rápido Micaele perfeito Regina achou rápido Fábio achou tranquilo Bem good vibes É bem mestilo Eu sou muito good vibes também galera Que é só good vibes Doideira It's amazing O que você falou semana passada? Mais fácil que semana passada Legal É bom entender aí um pouquinho O que vocês estão vendo De diferença Dos áudios anteriores É bom a gente começar A perceber Paulo não gostou Caso estranheza Depois da Adele Nada mais é difícil Exatamente isso Eu queria que vocês Começassem a perceber a diferença Vocês lembram da Adele? A Adele também é aqui da Inglaterra Ela também é de Londres Mas o sotaque dela Era o Cockney Accent Aliás eu vou fazer vídeo sobre isso Com os professores que estão aqui na Inglaterra A gente vai gravar um vídeo só sobre isso Eu quero muito trazer mais essa questão do Cockney Accent Para vocês Mas o da Mel É muito mais soft Do que o da Adele Então depois vocês confiram lá Eu acho que o da Adele está liberado aqui no canal ainda Dá uma olhadinha O da Adele é super difícil Na minha opinião O sotaque da Mel É um pouquinho mais leve Mas eu quero que vocês sintam essa diferença E ela também fala bem mais devagar Do que o Tony Robbins Que a gente fez outra vez A Adele também fala muito mais rápido Então olha que interessante Muitas pessoas acharam esse rápido Mas ela fala muito mais devagar Do que os anteriores Vocês conseguem notar a diferença, gente? Claudio, muito rápido Mas deu para pegar muito Excelente Ó, a Dilma também achou rápido Quem não conseguia entender A questão do entendimento do texto Vocês podem pegar o texto depois lá no meu blog E estudar o texto, tá, gente? Ou a gente vai praticar só o speaking Sotaque australiano e Texas é difícil para mim É bem diferente mesmo, Micaele Tamo, eu só consigo entender acompanhando o texto Não tem problema, é um começo É daí que você começa mesmo Depois você vai evoluindo os seus estudos, né, gente? Tem um passo a passo Primeiro a gente vai acompanhando o texto mesmo O Igor Ela não come as letras como os outros Muito bom, Hudson Exatamente isso que eu quero que vocês percebam Achei legal que o Hudson notou isso também Ela fala bem claro Ela não fica comendo as letrinhas Como fazia a Adele, o Tony Hobbs E os outros que a gente estudou nas outras lives, né? Sotaque bem limpo e mais fácil de entender Legal, Rosângela Que bom que você percebeu isso A Jô não achou rápido, mas dá para entender bem Legal Bom, gente Lodival, esses textos com vídeo estão sempre no meu blog Tá? Inamara.com Barra É... Bom, tem a categoria Aprendendo Inglês no YouTube Vou deixar o link aqui para vocês Desse aqui em específico, beleza? Bom, vamos lá então Vamos fazer o nosso estudo? A gente vai olhar então aqui Cadê? Aqui Começar do comecinho Vou falar para vocês como eu falaria E a gente vai ver como que a Mel fala A gente tenta falar igual ela Combinado? Lembrando, gente Que a nossa meta inicial de like aqui é 200 likes Cadê os likes? Deixa eu ver quantos likes a gente está aqui Consigo ver? Cadê? Deixa eu acompanhar esses likes aqui Porque, olha, gente Menos de 200 likes nessa live Olha É... É muita tristeza Vocês são fastmovers A gente tem 135 likes É muito pouco, gente Agora são meia-noite e meia aqui na Inglaterra Eu vou passar a madrugada aqui fazendo live para vocês Preparei esse texto Transcrevi Traduzi Deixei aqui super bonitinho Para que vocês possam estudar Então eu me comprometo com vocês A fazer a live Mesmo que seja meia-noite aqui na Inglaterra E oito horas da noite aí no Brasil Então eu faço a minha parte daqui E é uma troca Vocês fazem a parte de vocês daí Então vamos levantar essas curtidas Quem estiver no chat e já curtiu Chama a galera no chat para curtir também É muito importante que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é valioso Galera, eu estou trazendo algo para vocês inovador Não tem nenhum professor de inglês que trabalhe o speaking com vocês em lives Então deixa o like Se você já se inscreveu Certifique-se de ativar as nossas notificações Manda esse link Meu, espalha para todos os grupos possíveis Posta no Instagram Vamos espalhar esse conteúdo valiosíssimo Que eu estou trazendo para vocês Não é por nada não Mas esse conteúdo aqui está muito, muito bom Eu me recuso a trazer conteúdo que não seja no mínimo excelente aqui para vocês Então bora levantar esses likes Bora se inscrever Bora compartilhar E bora estudar Vamos lá? Legal, então deixa eu começar aqui para a gente já bombar aqui nos nossos Eu não vou ver o chat de vocês agora, tá gente? Daqui a pouco eu volto para o chat como eu falei Eu estou com poucas telas aqui Eu tenho que escolher a tela que eu vou ver Porque no meu escritório eu tenho vários monitores Aqui no hotel eu só tenho o meu computador Então sejam pacientes comigo Daqui a pouco eu olho o chat para a gente não confundir as informações Beleza? Vamos começar então Ela fala Hey guys Hey guys Até aqui Tranquilo Hey guys I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali Então vamos lá I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali Vocês Vamos lá, é praticar Quero ver vocês aí praticando a fala E fala a frase várias vezes I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali Vamos lá vocês Nesse primeiro momento eu vou falar para vocês como eu falo A gente vai ouvir como ela fala E eu quero que vocês procurem falar igual ela fala Pega o ritmo, pega a entonação A hora que ela enfatizar uma palavra em específico Vocês enfatizam também Vamos começar então por essa frase Vamos ver como que ela fala Hey guys I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali Hey guys Começa assim né Hey guys I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali Olha que interessante Primeiro detalhe Ela é britânica E ela não falou beautiful Ela falou beautiful Quem é que já acompanha as outras lives Vocês devem ter visto que normalmente Quem fala esse Rareriroru né Beauty Ri Beautiful É americano Em geral Mas nada impede que um britânico fale beautiful Mas é importante que vocês saibam Que existe esses dois Quando alguém falar com você Você está atento à fala E quando você quiser falar Independente Falou beautiful Ou falou beautiful Vão te entender Você vai se fazer entender Então ela é britânica Mas ela falou como americano Beautiful Beautiful Bingham Beach in Bali Hey guys I'm at the beautiful Bingham Beach in Bali Legal aqui Beleza Vocês praticaram Acho que aqui está tranquilo Mas lembre-se Quando eu falar aqui Vocês tem que falar aí Eu vou dar uma corridinha um pouquinho maior hoje Porque esse vídeo tem quase quatro minutos A gente tem bastante coisa para cobrir Eu vou ser um pouco mais breve nos exemplos E se vocês tiverem dificuldades Em alguma parte em específico Que vocês não estão conseguindo falar Coloca no chat e a gente volta Tá Next I wanna share with you My secret to happiness I wanna share with you Aqui ó Eu e Namara falaria With you Vamos ver como que ela fala Mas na hora de juntar With com you Eu falaria With you Beleza Aqui também A gente tem o T No final de secret E tem o to Aqui eu juntaria os dois Secret to Secret to Secret to I wanna share with you My secret to happiness Vocês Vocês I wanna share with you My secret to happiness I wanna share with you My secret to happiness Cadê aqui os O chat de vocês Ó Regina percebeu Beautiful Legal Gente Não tem como travar Aqui pelo amor de Deus É melhor O melhor wi-fi De Londres Tá aqui nesse Nesse hotel Dá um F5 Louival I wanna share with you With you Vamos ver como que ela fala E a gente prossegue Ó Legal Ela dá muitas enfatizadas Isso é uma coisa legal também Que eu achei pra mostrar pra vocês no vídeo Como ela vai falando mais pausadamente Hoje a gente vai conseguir praticar um pouquinho mais Essa questão das entonações O ritmo e tal E ela fala with you Vocês repararam? With you My secret Nice In beach in Bali I wanna share with you I wanna share with you My secret to happiness I'm at the beautiful Bingham beach in Bali I wanna share with you My secret to happiness I wanna share with you My secret to happiness I wanna share with you My secret to happiness Ela fala o T do secret Deixa eu ver I wanna share with you My secret to happiness Secret 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 To happiness Então percebe? Ela tá falando bem pausado aqui Se eu fosse falar Um pouco mais Natural Sem pausar tanto Eu falaria Secret to happiness Secret to happiness Mas ela tá fazendo toda aqui Uma Uma Prévia Do que ela tem pra dizer Que é esse segredo pra felicidade Então I wanna share with you My secret To happiness Beleza? Next Because I feel like People have This perception Of happiness As Deixa eu ver aqui Vai pra ficar muito longo Então Because I feel like People have This perception Of happiness Because I feel like People Have this perception Of happiness Vocês Ela fala o T Isso aí Hudson Também acho Diego Acho bem mais soft Também o de hoje E aí Lembrando que o Because Ele pode ser Because A Né Because Deixa eu colocar aqui Como se fosse um tio Because Ou because Because Ou because 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 Ambos estão corretos Tá Acho que de resto aqui tá tranquilo Né Então vamos lá Eu falo Vocês repetem Because I feel like People have This perception Of happiness Vocês Lembrando que Aqui não é off Com a letra F Tá gente É of Of É som de V Of 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 Faz bastante Bárias vezes aí Of 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 Because I feel like People have This perception Of happiness Vocês De novo Because I feel like People have This perception Of happiness Vocês Legal? Eu vou continuar O final da frase Pra fazer sentido aqui E aí a gente vê Como ela fala Tudo bem? As Being This Mystical Thing Out There That Some People Get To Experience And Others Don't Então ó Algumas coisas aqui As Being This Mystical Thing Out There Out Eu não falaria o T do out Tá Eu juntaria tudo Out There E o americano Ele dá uma Enrolada Nesse R Né Gente Vocês já perceberam Eles falam mais esse There Um britânico Geralmente fala There Não enrola tanto Esse final do There Então eu falaria Ao there Ao there Ao there Vamos lá vocês Lembra do TH Voseado na Língua entre os dentes Ao there Ao there Ao there Ao there Vamos lá Coloca esses músculos aí Pra trabalhar Ao there Ao there As being This mystical thing Out there That Some people Get to Experience Get to Ó Tem o T do get E o T do to Junta tudo Get to Get to Get to Experience Get to Experience Get to Experience And others Don't Eu não falaria o T do don't Tá Vamos ver se ela fala Mas eu não falaria Vamos falar mais uma vez então As being This mystical thing Out there That some people Get to Experience And others Don't Vocês Beleza Vamos então ver como ela fala E aí a gente prossegue Vamos lá Peça atenção Viu como ela fala Out there Out there Aqui ela não dá uma enroladinha no there Como um americano geralmente faria Vamos falar Ver de novo E aí você tenta fazer exatamente como ela Aí em casa Presta atenção Legal, agora sua vez Tudo junto E aí Tá saindo Tá saindo gente Tão conseguindo praticar em casa Deixa eu ver aqui no chat Me digam Onde vocês estão tendo dúvidas Com relação a pronúncia Como eu disse A nossa aula de hoje Vai ser um pouquinho mais corrida Porque o texto é mais longo Mas por ser um áudio Que tá um pouquinho mais claro E um pouquinho mais pausado Eu acho que a gente consegue fazer isso Me digam aí se vocês sentem a mesma coisa Alan Geralmente eu pronuncio o T de don't Só quando não tem palavras alguma seguindo Não tem problema Não é errado Alan Alan ou Alan Não sei Eu geralmente não falo o T de don't I don't know Por exemplo Eu não falaria I don't know Então depende muito Claro Mas não tá errado Eu só quero que vocês entendam Que isso existe Que é possível você usar Dessa maneira Tá Rafael Yeah Ivone Yes Kathleen Sim É desafiadora Claro que é Givan Nilde Eu não vou trazer nada pra vocês aqui Que não seja desafiadora É meu dever desafiar vocês Adalberto Por enquanto está ótimo Legal É Tâmara Esse finzinho ela fala bem rápido Exatamente Ela dá uma aceleradinha no finzinho Né Tâmara Nathalia Yes Daí Nathalia legal Tá fácil de praticar Legal Muito bom É bom saber que tá fluindo do outro lado Galera Desirê não consegue falar others Vamos lá Desirê Aula de TH A gente no módulo 5 tem aula de TH Lá no curso Mas vamos lá A gente pode praticar aqui Others Others Ó Língua entre os dentes The The Others 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 Vamos lá galera Vocês também aí Aproveita a dúvida da Desirê E pratica aí também Others Others Ana Paula A Mel fala quase imperceptível A gente pode voltar e perceber Como que ela fala Ela dá aquela enrolada na minha cabeça Quando fala That some people get Vamos ver de novo então Awesome Som Som de celular vibrando TH É bem isso Aliás galera No meu Canal Também tem um vídeo Sobre como pronunciar o TH Se você tem dúvida Depois da live Corre lá Tem um vídeo só sobre isso Tá E aqui no Instagram Já foi uma hora Aqui a nossa live Ó Já Vou deixar lá pra vocês Bom Again again Vou passar então Uma última vez Como ela fala E aí a gente prossegue Beleza galera Vamos lá então Peça bastante atenção Espera aí Espera aí For once Because I feel like people Have this Perception of happiness As being this Mystical thing Out there That some people get To experience And others don't That some people get To experience And others don't That some people get To experience And others don't Né Ó Ela dá uma aceleradinha Como alguém falou aqui né That some people get To experience And others don't Beleza Vamos prosseguir então Gente tem bastante coisa Se você depois quiser Continuar praticando Essa Essa fala dela Lembre-se sempre Que esse material Tá lá no meu blog Beleza Vamos continuar aqui também Antes de continuar Eu quero conferir Esses likes Para saber se vocês Estão deixando likes Para a teacher Teacher gosta de likes Teacher likes likes Cadê Duzentos e trinta e um likes Muito bem Isso aqui sim É uma comunidade De speaking masters Ó Parabéns pra vocês Muito obrigada Vocês realmente Quando vocês tem meta Vocês percebem né Quando a gente tem uma meta Na vida As coisas acontecem Inclusive Lembre-se sempre De transformar Os seus sonhos Em uma meta Se a gente tem meta Galera As coisas acontecem Vamos dobrar a meta Já como dizia o poeta Aqui quando a gente Atinge a meta A gente faz o que A gente dobra a meta Vamos começar Com 300 likes Acho que 300 likes A gente consegue chegar Não De boa gente Uma aula dessa Transcrição Tradução Britânica Meia noite e 46 Na Inglaterra Eu acho que a gente Consegue chegar em 300 likes Se você já deu o seu like Saiba que você pode Encher o saco do pessoal Aí no chat E falar pra galera Deixar like também Assim como você Então Se você ainda não Se inscreveu no canal Se inscreva agora E compartilhe isso Com seus amigos Mas ó Fiquei feliz que a gente Bateu essa primeira meta Well done Well done Deixa eu ver aqui O chat de vocês Tisha falou igual Yoda agora As vezes tem dessa Gente I'm just here I'm here just to try to change My American accent To British accent P Como que é o seu nome? É indiferente do seu nome Mas enfim Não tem nada de errado Gente com o accent A gente sempre vai ter Nosso sotaque brasileiro Independente do accent Eu preciso que vocês Se entendam E se façam entender É isso Comunicação em inglês É isso Entenda que as pessoas Falam com você E se façam entender De resto Gente Não me importa Tá Legal Vamos continuar então Tem bastante coisa Para a gente ver Ela continua assim People say When I get that job Then I'll be happy Então aqui Eu falaria Get that job Eu e na Mara Não falaria os t's Nem de get E nem o finalzinho De that Beleza Eu falaria When I get that job When I get that job When I get that job Ó começou Hashtag happy da Ina When I get that job When I get that job When I get that job Vamos lá galera Pratica em casa When I get that job É o mais correto de dizer? Não gente É mais uma forma de dizer Você pode dizer When I get that job Né? Mas começa a ficar um pouquinho Mais natural Quando você vai cortando uns t's Então Pratica aí Para que você sinta mais naturalidade Na sua fala Then I'll be happy Esse aqui gente O I will A contração de I will Fica I'll I'll Ou simplesmente I'll Né? Se você fala I'll Ou I'll Com a língua Em cima do céu da boca Tudo bem gente Como eu disse O importante é que vocês Se façam entender Eu quero que as pessoas Entendam o que você está dizendo E que você Entenda o que as pessoas Estão dizendo com você Tá? Então When I get that job Then I'll be happy Then I'll be happy Beleza? Vamos lá Pratica aí When I get that job Then I'll be happy Vocês When I get that job Then I'll be happy Vocês When I get that job Then I'll be happy Vocês Boa Rafa Hashtag When I get that job Boa Gente Quero ver vocês me marcando No Insta também Me marquem lá As nossas hashtags aqui As hashtags que vocês acharem legal Hashtag Rap da Ina Hashtag Ina Rapper Pode me marcar lá Com a hashtag Da nossa live When I get that job Beleza? Vamos ver como que ela fala E aí a gente prossegue Presta bastante atenção Ih, vai tudo Beleza Monday.com Is a team management tool That changed my life Because my day used to be wasted on Market week I can't... Ixi Nossa Voltou Nossa Fui pra outro vídeo Hey guys I met the beautiful thing in beach In happiness As being this Mystical thing Out there Some people get to experience And others don't People say When I get that job Then I'll be happy People say When I get that job Then I'll be happy Presta atenção na entonação Que ela fala Então, ó E observa também aqui a A tradução, né gente Então as pessoas dizem Quando eu conseguir aquele emprego Então eu serei feliz Então ela enfatiza Then I'll be happy When I get that job Then I'll be happy Então quando eu conseguir aquele emprego Aí então eu serei feliz Né, ó Presta atenção People get to experience And others don't People say When I get that job Then I'll be happy Percebendo? When I get that job Then I'll be happy When I get that job Then I'll be happy Vamos lá, gente Pratica em casa When I get that job Then I'll be happy When I get that job Then I'll be happy Vamos mais uma When I meet the one Then Then I'll be happy When I meet the one E aqui, ó Eu juntaria o T do meet Com o T do the, tá? When I meet the one Meet the one Vamos ver como que ela fala Mas falo pra vocês Como eu falaria, tá? When I meet the one 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 Then Then I'll be happy Então, quando encontrar o cara certo Então Então eu serei feliz Né? Observa como ela vai fazer Na entonação dela Então When I meet the one Then Then I'll be happy Then Then I'll be happy We'll say When I get that job Then I'll be happy When I meet the one Then Then I'll be happy Then Then I'll be happy Then Then I'll be happy Perceberam? Legal? Vamos continuar aqui When I lose Ih, esse luz aqui tem dois Ós, tá, gente? Tá errado Depois eu rumo lá pra vocês When I lose ten pounds Haha Then I'll be happy When I lose ten pounds Haha Then I'll be happy When I lose ten pounds Haha Then I'll be happy Haha Então, ó When I lose ten pounds Haha Then I'll be happy Vocês Vocês E aí, tá saindo, galera? Eu vou acelerar aqui Me diga se vocês têm dúvidas Then I'll love myself Then I'll love myself Then I'll love myself Then I'll love myself Vocês Regiane, aqui não tô traduzindo ao pé da letra, tá? Quando você fala When I meet the one Significa quando encontrar a pessoa certa É uma expressão idiomática Eu traduzi como o cara certo Você pode traduzir como É, quando eu encontrar a pessoa certa Quando eu encontrar o cara certa Ela mesma É uma expressão idiomática, tá? Não traduz ao pé da letra Leandro também perguntou do cara Gente, cuidado com as traduções ao pé da letra A gente já falou bastante sobre isso Tem uma live só sobre tradução e interpretação Depois assistam lá, tá? É, quando encontrar alguém Encontrar uma pessoa pra eu casar Encontrar uma pessoa pra compartilhar a minha vida Essa é a ideia do The One, tá, galera? Ai, gente Cuidado aí com as traduções Vocês ficam Vocês estão prestando atenção na tradução Eu não tô prestando atenção no speaking Cadê o speaking de vocês? Quero saber as dúvidas de speaking Ano que vem a Valéria tá em Londres Excellent Bom, vou continuar então Vocês não estão me dando dúvida de speaking Vou continuar Then my life can begin Then my life can begin Então vamos ver como ela fala aqui E a gente tenta reproduzir I meet the one Then Then I'll be happy When I lose 10 pounds Then I'll be happy Then I'll love myself Then my life can begin Ó, então ela junta tudo, né? When I lose 10 pounds Then I'll be happy Then I'll love myself Then my life can begin Vocês Vocês Foi, galera Dúvidas? When I lose 10 pounds Haha Then I'll be happy Then I'll love myself Then my life can begin Vocês Tâmara Then E them O D não tem o som de TH Então TH tem Then Them É a língua entre os dentes Then Then O them é um D Então não tem a língua entre os dentes Them Them Began, tá? I'll 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 be happy I'll be happy Began É no passado, Giovana Aí escreve com o Begin Began Begin, begin, tá? Vamos lá então Vamos prosseguir But It's an illusion Because Then We get Those things And then We're still Not happy Então aqui Como eu falaria O It's Pode ser It Ou pode ser It is, né? It is an illusion It is an illusion E o N e o illusion A gente junta, né? Fala tudo junto Unillusion 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 Because A gente já falou Pode ser because Ou because Aqui também o T do get Com o T do those A gente junta Get those Get those Get those Vamos lá Pratica aí, gente TH vozeado Get those Get those Get those Get those E aqui o We are Vira where Where A gente pronuncia Exatamente Como a gente falaria Aquela palavrinha Onde, né? Where is my key Onde está a minha chave Where A gente pronuncia Da mesma maneira We are Contraído Fica where We're still Not happy Eu também não pronunciaria Esse T Do not Então verifica aí Como é que você consegue fazer Se você se sente confortável Not happy Not happy Not happy Not happy Então tudo junto But Ah, e aqui também Se você não quiser reproduzir O T do but Tranquilo também, tá, gente? É Eu talvez não reproduziria Então falaria But It's an illusion Because Then We get those Things And then We're Still Not happy Tá Vocês Tá difícil de enxergar aí, gente? Acho que o máximo que eu consigo fazer Tá melhor assim? Tá maior? Acho que maior que isso não fica legal, né? Isso Coloca a tela inteira Coloca na TV da sala Excelente, Jana Quer que repete? Beleza Vamos lá, então Vamos ver como que ela fala E aí a gente tenta falar igual ela Presta atenção Vamos ver como que ela fala Não percebi Não percebi Mas griga But it's But it's But it's Ela fala But it's Lembra? Rá, ré, ri, rô, ru But it's But it's But it's an illusion But it's an illusion Then I'll be happy Then I'll be happy Then I'll love myself Then my life can begin But it's an illusion Because then We get those things And then we're still not happy Ó Because then Ó, ela tá pensando Because then We get those things Because then We get those things Gente, pega muito essa entonação Perceba como ela tá pensando E ela tá concluindo a ideia dela But it's an illusion Because then We get those things And then we're still not happy Né? Então coloca uma Faz um teatrinho aí, né? Verifica se tem pessoas aí na sala onde você tá Fica num lugar de preferência Que você esteja sozinho E que você possa realmente botar pra fora Porque aí Você consegue fazer um teatrinho Como se você Realmente estivesse interpretando ali um personagem Tenta imitar exatamente como ela Tenta colocar a emoção que ela tá colocando nas palavras Então But it's an illusion Galera, é uma ilusão Ela tá falando sobre a felicidade Olha como isso é importante, né? Cadê aqui? A parte que ela fala Mas é uma ilusão Because then We get those things Porque então Nós conseguimos essas coisas And then We're still not happy Então nós ainda não estamos felizes Então tem uma ênfase muito legal ali Vou tocar mais uma vez Vocês tentam falar aí E aí a gente prossegue Vamos lá Presta atenção My life can begin But it's an illusion Because then We get those things And then We're still not happy And then We're still not happy And then We're still not happy Right? Então Vamos lá Vocês ouviram como ela falou Agora é a vez de vocês Pratica aí Get those things Get those things Vamos lá, gente Pratica Get those things Get those things TH não tem jeito Gente, é prática Prática, prática Todo dia Todo dia É, gente Coloca a tela cheia Que fica melhor Pra vocês observarem aí O que tá escrito Get those things Pratica aí, Wesley Get those things 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 Beleza? Vamos continuar então Parte 3 We find something else to chase We find something else to chase We find something else to chase Vocês Ó, pratica a mesma frase várias vezes We find something else to chase We find something else to chase We find something else to chase Vamos lá, galera Pratica aí Quem tá no Instagram Vem pro YouTube É melhor, gente No YouTube eu consigo acompanhar o chat No YouTube eu consigo mostrar pra vocês A tela que eu tô vendo a transcrição Então vem pro YouTube Gustavo É um vídeo de uma YouTuber que eu sigo E ela tem que escrever alguns livros E esse vídeo E o texto tá no meu blog Tá? Vamos ver como ela fala Because We find something else to chase And then we still not happy We find something else To chase Olha que legal como ela fala something Gente, presta atenção We find something else to chase Something 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 Nem eu sei se eu sei falar O que ela fala And then we still not happy We find something else Something Ela sempre quer gente falar something Vocês percebem? Ela não fala something 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 And then we still not happy We find something else to chase Something Something É como se fosse something Mas é muito rápido Gente, se vocês estão atentos Percebem essas questões O listening de vocês vai pra outro nível E também a fala começa a ficar um pouco mais natural Vocês percebem que ela fala something 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 É bem diferente We find something else To chase We find something else To chase We find something else To chase Vamos lá Interpreta aí Faz como se você fosse uma Personagem mesmo We find something else To chase Ela tá falando sobre como a gente procura felicidade É uma coisa super profunda aqui E ela tá colocando muita vida nisso Então We find something else To chase We find something else To chase To chase To chase To chase Something É isso aí, Hudson Eu ouvi isso também É, dá um chiadinho, né, Ana Something else To chase O texto no Anki Não o texto todo, Adalberto Coloca frases Ai, que bom que você tá gostando Natália, seja bem-vinda aqui Aliás, gente Só um lembrete, então, né É, quem tá chegando agora, ó A gente tem aqui as nossas hashtags Se você for newcomer Coloca aqui Hashtag newcomer Tô chegando agora É a primeira vez que eu tô acompanhando a live Eu quero saber Quem são as pessoas Que tão acompanhando pela primeira vez Se você é meu aluno Você também já sabe Sempre usa a hashtag Eu sou o Fastmover E se você é um insider Coloca IA Insider Tá bom? Beleza Então, vamos voltar pra cá E continuar o nosso estudo Because Whenever we attach happiness over there Então, because Whenever we attach happiness over there Lembrando que ela fala Eu acho que ela fala mais there Né, ela não fala there Não tem where He de caipira de pirapora Né, over there É over there Over there Over there Because whenever we attach happiness over there Because whenever we attach happiness over there Because whenever we attach happiness over there Vocês Olha, tem vários newcomers Eva da Mota, Carolina Correia Marcos Alves Bruna, nossa, muitos newcomers A Bruna, a Michelle Legal, a Leilana é minha aluna Fast Mover Newcomers, aqui na nossa aula A gente pratica É mais aula de prática mesmo, tá? A gente vai rolar uma comunidade Fechada para os Speaking Masters Onde a gente vai Praticar outras questões de fala Um pouco mais profundas Lembrando que quem for, quer virar um Speaking Master Deixa aqui a hashtag Speaking Master Também, gente Speaking Master Para eu saber quem serão os nossos novos Membros da nossa comunidade de Speaking Semana que vem eu vou anunciar Para vocês como vocês podem fazer parte Da nossa comunidade Speaking Master Tatiana Feitosa Manu Oliveira Newcomer Nossa, muitas pessoas novas aqui A Ana vai ser uma Speaking Master A Lourival também vai virar uma Speaking Master Estou feliz com a nossa comunidade Galera, vai ser muito, muito legal Ó, então vou colocar para tocar Daqui aqui, tá, gente? Para não ficar muita coisa Ó, presta atenção Ó, over there, né? Bem ali Because whenever we attach happiness Over there Because whenever we attach happiness Over there O que que acontece? Outside of ourselves Outside of ourselves Outside of ourselves Vamos lá, vocês Outside of ourselves Pessoal do Insta Corre para o YouTube Tudo.com barra ainda mara ruda Outside of ourselves We're always, always, always Just gonna keep chasing it We're always, always, always Just gonna keep chasing it We're always, always, always Just gonna keep chasing it Vocês Boa Valdeir Não esqueçam os likes Because whenever we Attach happiness Muito bom, judeu André Paulo Insider Outside of ourselves Vamos lá, Aldo aberto Outside of ourselves Outside of ourselves Outside of ourselves Vamos lá Vou colocar pra tocar Aqui, ó Presta atenção nessa parte aqui, gente We're always, always, always Just keep chasing it We're always, always, always Sempre, 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 ó, gente Bota emoção na fala de vocês We're always, always, always Just gonna keep chasing it Muito legal Pratica aí, aproveita Whenever we attach happiness Over there Outside of ourselves We're always, always, always Just gonna keep chasing it Legal? Posso continuar? Ó, vou mandar ver Tem bastante coisa pra gente ver, gente And I've done this so many times before I've done this so many times before Lembrando que o americano falaria mais pra um before, né? O americano geralmente, ele dá uma enrolada um pouco maior no final de before E um britânico geralmente fala before 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 Tá? Vamos ver como que ela fala Mas eu falaria mais um before Então And I've done this so many times before And I've done this so many times before And I've done this so many times before Vocês Vamos lá, gente Pratica a mesma frase várias vezes And I've done this so many times before And I've done this so many times before É, Berson Eu não vou traduzir aqui pra vocês hoje, tá? Não é aula de tradução Você precisa fazer esse estudo lá depois da parte Ou a gente vai focar só no speaking Senão a gente não tem tempo de fazer tudo, tá bom? Boa Então eu vou colocar pra tocar E a gente já continua And I've done this so many times before Oh, ela enfatiza bastante o so Tipo, tantas vezes antes And I've done this so many times before And I've done this so many times before Presta atenção Ela também enfatiza o I Tipo assim Eu já fiz isso muitas vezes antes And I've done this so many times before Então tem uma ênfase maior no I E uma ênfase maior no so Vocês percebem isso, gente? Vamos lá Eu quero que vocês façam igual ela And I've done this so many times before Exagera mesmo Até pra você praticar essa questão da ênfase A gente vai falar muito sobre isso Lá na nossa comunidade speaking, tá, gente? Essa questão da entonação E do ritmo Tem muito a ver com o que você quer enfatizar na frase Então vamos lá And I've done this so many times before Vamos lá, vocês Lembrando que esse D do and Ela também pronuncia bem de leve, tá Você pode falar an Ou você pode também falar o D do and, tá Não tem problema Mas algumas pessoas não falam Então presta atenção, né Quando você ouve alguém usando o and Ou an Simplesmente Beleza? Aqui acho que a gente passou, né I used to chase happiness by a number on the scale I used to Então used to vira used to Used to Used to Vamos lá, galera Used to Used to I used to I used to I used to chase happiness I used to chase happiness Vocês I used to chase happiness Vocês I used to chase happiness by a number on the scale Vocês I used to chase happiness by a number on the scale Vocês Então ela está enfatizando Gente, eu já passei por isso Eu costumava buscar ir atrás da felicidade Vocês percebem a ênfase no I? Mais uma vez Vocês Que parte de que você está com dificuldade Vamos lá, vou continuar Me diga que parte que você está com dificuldade Foi que eu possa continuar Eu sei que hoje está um pouquinho mais rápido Talvez se você é um insider ou um fast mover Você acompanha as minhas lives Eu vou um pouquinho mais devagar Mas eu acredito que a pronúncia dela é clara o suficiente Para que vocês consigam acompanhar um pouquinho mais rápido Mesmo porque a gente tem dez partes A gente vai começar a quarta parte agora Então eu vou precisar correr um pouquinho mais Vocês podem depois Agora que vocês entenderam como funciona aqui a prática Vocês podem continuar estudando em casa Aliás, vai ter lição de casa depois, tá gente? Vamos lá, Tati Scale 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 Beleza? Gi I used to chase 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 Ficou mais fácil? Agora, Gi I used to chase I used to chase Beleza? Depois eu confiro lá então a tradução E o Manuel Aí eu confiro para vocês, tá? Eu tenho muita dificuldade na colocação da língua Formar o som Tem que praticar, Bruna Não tem segredo Boa Vamos lá então Vou prosseguir, gente Just five more pounds Then I'll be happy Just five more pounds Then I'll be happy Aqui eu não pronunciaria o T do just Então Just 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 five more pounds Just five more pounds Then I'll be happy Just Five more pounds Then my life can begin Então Just five more pounds Then I'll be happy Just five more pounds Then my life can begin Vamos lá Vocês percebem como ela dá as ênfases, gente? Just five more pounds Só mais cinco libras Presta atenção Then I'll be happy Then I'll be happy Então eu vou ser feliz Then I'll be happy Coloca ênfase aí na fala de vocês Just By number on the scale Just five more pounds Then I'll be happy Just five more pounds Then my life can begin Just five more pounds Then my life can begin Então, ó Ela também coloca uma ênfase nesse more aqui Vocês conseguem perceber? Eu quero que vocês estejam atentos a isso E vocês consigam reproduzir aí Então Just Just five more pounds Só cinco mais libras, né? Mais uma vez Just Four pounds Then I'll be happy Just five more pounds Then my life can begin Beleza Então agora vejo vocês Vamos lá Vamos praticar Que bom a Delvan Também acho a pronúncia dela bem limpa Legal Bem-vindo Samuel Lima Newcomer Pedro Duarte Newcomer Pedro As lives ficam disponíveis por uma semana Depois elas vão pra comunidade fechada de Speaking Masters, tá? De Newcomer Boa, Ana Like, gente Cadê os likes, galera? Se você não deixou o seu like ainda Pelo amor de Deus Essa é a sua grande chance Bora Chuva de likes Que bom que você tá gostando do texto, Adalberto Então, ó Just five more pounds Then I'll be happy Just five more pounds Then my life can begin Tranquilo aqui? Vamos continuar Then I'll love myself Then I'll love myself Then I'll love myself Then I'll love myself Then I'll feel confident Then I'll feel confident Then I'll feel confident Then I'll be happy Just five more pounds Then my life can begin Then I'll love myself Then I'll feel confident Ela junta tudo, né? Como se ela tivesse um uma coisa só vocês conseguiram pegar aqui? Vamos lá, vou dar uma chance pra vocês praticarem e vou prosseguir. Then I'll love myself. Then I'll feel confident. Vocês. E, ó, fala várias vezes a mesma frase. Then I'll love myself. Then I'll feel confident. Then I'll love myself. Then I'll feel confident. Vocês. Lembrando que é 1h18 da madrugada aqui em Londres. Aí deve ser 9h18, né, gente? Então, ó, quem mais faz live de madrugada pra vocês, eu mereço no mínimo um like aqui de vocês por fazer essa live de madrugada. Vocês concordam comigo? Compromisso é compromisso, gente. Eu prometi pra vocês que tem live aqui toda terça. Não importa onde eu tô. Tô na Inglaterra aqui, é 1h da manhã. Vou fazer live pra vocês 1h da manhã. Mas eu preciso do like de vocês pra que vocês me ajudem a continuar o meu trabalho. Posso prosseguir aqui? Acho que aqui tá tranquilo, né, gente? Vamos lá. Down and down and down my weight went. And every time I would stand on the scale and be like, I don't get it. Então, down and down and down. Eu juntaria esse and com o down, porque são dois Ds ali, né? Então, down and down and down. Beleza? Down and down and down my weight went. Então, eu não falaria o T de weight, tá? Eu falaria só o way. My way went. My way went. My way went. And every time. Esse and e o every, eu falaria and every. and every, eu não falaria and every. And every, and every, and every time. And every time, I would stand on the scale and be like, I don't get it. Então, aqui eu não falaria também o T do don't, tá? I don't get it. Então, vou falar aqui uma vez, você fala, a gente ouve ela e você fala. Down and down and down my weight went. And every time, I would stand on the scale and be like, I don't get it. Vocês. Beleza? Vamos ver como que ela fala agora. Down and down and down my weight went. And every time, I would stand on the scale and be like, I don't get it. Vocês. Vamos ouvi-la mais uma vez. Você repete e a gente continua. Down and down and down my weight went. And every time, I would stand on the scale and be like, I don't get it. Esse I don't get it pode ser também, I don't. I don't get it. I don't get it. Ela fala mais ou menos assim, né? I don't get it. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Vocês conseguem perceber? I don't get it. I don't get it. Beleza? Vou prosseguir, galera. I still don't feel happy. I still don't feel happy. Mais uma vez, o don não precisa do T. I still don't feel happy. Where are all the rainbows and unicorns? Where are all the rainbows and unicorns? Where are all the rainbows and unicorns? I thought this was supposed to bring me so much joy. Olha quanta coisa pra vocês interpretarem aqui, gente, com ênfase. Where are all the rainbows and unicorns? Ela tá tipo inconformada. Where are all the rainbows and unicorns? Meu, cadê que esse monte de arco-íris e unicórnios, né? Claro, aqui é uma expressão. Ela tá querendo dizer cadê aquela felicidade toda que perder peso ia me trazer e tal. Mas percebe aí a ênfase que ela tá dando. Isso é importante. I still don't feel happy. Where are all the rainbows and unicorns? I thought this was supposed to bring me so much joy. I thought this was supposed to bring me so much joy. Tipo, como assim? Meu Deus do céu, cadê os rainbows? Where are all the rainbows and unicorns? I thought this was supposed to bring me so much joy. Vamos lá, galera. Vocês, pratica aí. Bota ênfase e emoção aí nessa fala. Vamos lá, Pedro Duarte. Wait when. Ela fala way when. Way when. Way when. Tá? Não tenha certeza aqui. Não tá errado pronunciar, mas vai soar mais natural se você não falar os tês. Way when. Way when. Way when. Way when. É e e e. Way when. Way when. I don't get it. I don't get it. Se enrolar significa que vocês estão praticando. Muito bom. Fico feliz. Quando vocês falam que estão enrolando é porque significa que vocês estão mandando ver aí. E você só consegue perceber aonde você precisa melhorar a sua fala a hora que você fala. Meu Deus do céu. Vocês me perguntam, teacher, como que eu melhoro a minha fala? Falando, minha gente. É exatamente nessa aula que você vai colocar ali, né, os músculos ali do seu rosto pra trabalhar e é ali que você vai perceber aonde trava mais, aonde trava menos, aonde você tem mais sensibilidade, a sua percepção do listening, a hora que você coloca ênfase e emoção nas palavras, tudo isso conta muito, tá? Então vamos prosseguir. Tem bastante coisa. Ah, maybe if I just lose five more pounds, then I'll be happy. Ah, maybe if I just lose five more pounds, then I'll feel happy. Novamente esse T do just eu não pronunciaria, eu falaria só just, tá? Just. Vamos ver como ela fala. Ah, maybe if I just lose five more pounds, then I'll feel happy. Ah. Ah, maybe if I just lose five more pounds, then I'll feel happy. Vocês. Sim, Daniel, bring me, bring me, não precisa falar o G, bring me, bring me, muito bom. Cris, depois você continua praticando o contexto lá no blog, tá? Quem quiser pegar o link, tá direto aqui, ó. Deixa aqui pra vocês. Deu 300 likes? Deixa eu ver como tá esses likes. É muito ruim, gente, ter uma tela só. Como eu falei, em casa tem vários monitores. Aqui eu tô com um monitor só. 301, muito bom, galera. Cadê os clap-claps aí? Eu quero... Quem tiver no celular, coloca aí os palminhas. Deu 300 e um like, muito bom. Nossa, vocês tão engajados hoje, galera. Quer dizer que eu preciso fazer live de madrugada pra vocês engajarem? Tô vendo vocês muito espertinhos. Boa, Eli. Clap-clap pra vocês. Qual vai ser a nossa próxima meta? Agora vocês me digam. Ó, eu já dei a meta de 200 likes, já dei a meta de 300 likes. Vamos ver agora. Vocês me digam qual que é a meta que a gente tem que estabelecer pros próximos likes. Vamos ver. Vamos ver. Me digam aí. Alguém pediu pra repetir alguma coisa aqui. Agora eu não sei o que foi que os palminhas subiram. Deixa eu ver se eu acho aqui. If I just lose, if I just lose, if I just lose, tá? Não precisa pronunciar o T, Elizabeth. If I just lose, if I just lose, beleza? Muito bom. Olha o tanto de palminhas. Hudson, essa live merece mil likes. Eu também acho, não é por nada não. Maria Demas, acho que a próxima meta tem que ser 400. Valdoria, acho que tem 350. Deixa eu ver. Fala aí pra mim, gente. Vamos fazer um brainstorm aí. Qual vai ser essa próxima meta de like? Enquanto isso, chuva de like pra quem não deu like ainda. Vamos lá. Vou deixar vocês colocando aqui as opções enquanto a gente continua, tá, gente? Pra gente não perder aqui a nossa linha de raciocínio. Meanwhile, ó. Meanwhile, 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 my life continued to pass me by. Meanwhile, acho que aqui é a palavrinha que mais enroscaria, né? O resto tá tranquilo. Meanwhile, meanwhile, my life continued to... Acho que o continued e o to dá pra juntar. Continue to, continue to, continue to pass me by. Meanwhile, my life continued to pass me by. Vocês. Meta de 500 likes, Claudinho. Galera do Insta, vamos lá pro YouTube acompanhar lá. Vamos ver como que ela fala aqui. Meanwhile, my life continued to pass me by. É, ela não junta aqui o continued to porque ela tá falando mais devagar, né? Continued to pass me by. Meanwhile, my life continued to pass me by. Gente, dá essa cantadinha. Ela fala assim. To pass me by. Fala igual a menina. Vamos copiar a mocinha. Meanwhile, my life continued to pass me by. My life continued to pass me by. Oh my God. Quero ver vocês praticando igual a ela. Tem que sair igual. Não igual. Tô brincando. Pra vocês pegarem a ideia. Posso prosseguir? Vou prosseguir. Happiness never arrived because I was attaching it over there. Happiness never arrived because I was attaching it over there. Vocês. Isso, Rússia. Dá uma respirada. Bem isso mesmo. Meta de 400. Ó, várias pessoas falaram meta de 400 aqui. Então. Meta dada é meta cumprida. Vocês estão falando a maioria aqui 400. Quem vai dar os likes aí é você. Tô confiando aí que vai sair 400 likes. Vamos ver. Vamos fazer essa campanha aí. Happiness never arrived because I was attaching it over there. Vocês. Presta atenção como ela fala. Happiness never arrived because I was attaching it over there, outside of myself and chasing it. Ah, aqui ela junta tudo, né? Happiness never arrived because I was attaching it over there, outside of myself and chasing it. Vocês. Como é como ela fala? Então, outside of myself, não, over there, outside of myself, percebe como ela fala? Eu tava olhando pra fritar, acho que não tivesse alguma coisa lá fora de mim, né? E perseguindo isso. Então, over there, outside of myself and chasing it. Vocês. Mais uma vez. Mais uma vez. Happiness never arrived because I was attaching it over there, outside of myself and chasing it. Legal. So, my secret to happiness, what I discovered, listening, listening, is to stop chasing it and just start choosing it. Vocês. Diego, você pode acompanhar a live lá no nosso ao mesmo tempo, menino. Bota o celular ali na janela. Léo, minha língua travou aqui no arrived. Então, significa que tá funcionando, Léo. É isso aí. Manda ver na prática. Então, vamos lá, gente. Arrived, 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 attached in, attached in, attached in. So, my secret to happiness, what I've discovered, listening, listening, is to stop chasing it and just start choosing it. Vamos ver como que ela fala. Ela é muito enfática aqui, galera. Então, o que eu descobri, what I've discovered, o que eu descobri. So, my secret to happiness, my secret to happiness. Eu quero vocês enfatizando aí da mesma forma que ela. Pense, é um teatrinho, faz igual. It's to stop chasing it. Yes. It's to stop chasing it over there, outside of myself, and chasing it. So, my secret to happiness, what I've discovered, listening, 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 is to stop chasing it and just start choosing it. Olha como ela é enfática no choosing. It's to stop chasing it and just start choosing it. Choosing it. Gente, isso faz muita diferença na fala. Choosing it. Choosing it. Vamos lá. Listen, 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 is to stop chasing it and just start choosing it. It's to start, né? It's just to stop chasing it and start choosing it. Beleza? Vocês conseguem ver isso? Eu quero ver vocês praticando isso aí na casa de vocês. Para finalizar essa última parte aqui. Happiness is a choice that we can make in any given moment. Vocês. Boa, Hudson. Choosing it. Attaching. 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 Happiness is a choice that we can make in any given moment. Vocês. Vamos ver como que ela fala. Moment. Ela fala moment. 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 Happiness is a choice that we can make in any given moment. In any given moment. Moment. Não é moment. 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 Última vez. Using it. Happiness is a choice that we can make in any given moment. Legal? Gostaram? Vocês estão gostando, gente? Bota aqui no chat que vocês mais gostaram até agora Pra eu saber se vocês estão gostando mesmo People ask me all the time How are you so happy? What can I do? People ask me all the time How are you so happy? What can I do? Vocês Ela junta tudo, né? I just want to be happy Vocês já perceberam que o just não tem o T, né, gente? Vocês já entenderam isso? People ask me all the time How are you so happy? What can I do? I just want to be happy Wanna be happy, né? Ela não fala want to be É o wanna be happy Vamos lá, vocês Foi? Vamos lá, então Just choose to be happy Just choose to be happy Just choose to be happy So I'm gonna share with you My three things that I actually do Every day To keep choosing happiness To make it a habit To make it my default Uma coisa que eu acho que é legal Share with you Share with you With you Habit Habit Você pode falar habit também Não precisa falar o T Mas Enfatiza aqui o Ré, né? Habit To make it my default Default Não precisa falar o T Default Default Beleza? Vamos ver de novo Just choose to be happy So I'm gonna share with you My three things that I actually do Every day To keep choosing happiness To make it a habit To make it my default Vamos lá, vocês Olha, muito obrigada, Cleiton Por ver minha dedicação de vocês De madrugada É 1h36 da manhã Aqui em Londres E ó Teacher tá aqui Firme e forte Dando aula pra vocês Muito bom Boa, Desirê Ó, Wesley também tá em Portugal Muito bom Semana que vem Tá em Portugal, Wesley É, cuidado com coelho, né? Rabbit Coelho Habit Hábito Então Rabbit Habit Habit Tá? Gente, eu vou continuar Porque tem bastante coisa Já são 1h30 da manhã É, como eu falei Essa live vai ser um pouquinho Mais corrida, tá? Se você depois quiser Continuar praticando Corre lá no meu blog Vou sempre deixar o link Aqui pra vocês estudarem Mas eu vou precisar correr Um pouquinho mais Pra que a gente possa Estudar mais coisas Tudo bem? Eu conto com a compreensão De vocês Beleza? Então vamos lá So The first thing Always start with this It's so important Is gratitude Então aqui Eu juntaria o first Com o thing Então So First thing 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 Always start With this Junta o with Com o this With this With this It's so important Is gratitude De resto De resto De resto aqui Tá facinho Vamos ver Como que ela fala So The first thing Always start with this So important Is gratitude Ó Ela não fala o T De start Vocês perceberam? Always start with this Star Ela não fala o T Star with this Star with this Vamos lá Vamos lá Galera Quero ver vocês aí Como disse a Desiree Cuspindo no computador Praticando So important Americanos falariam Important Important Né? Ela fala important Então dá pra fazer os dois Make it my default So the first thing Always start with this So important Is gratitude Ela não fala o último T Né? So important So important 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 Vamos lá galera Vocês Galera do Insta Vem pro YouTube Posso continuar gente? Ixi Tá difícil aqui 10 a 0 pra garrafa Vamos lá Count your blessings Be grateful for everything you have in life Vocês Rejane Actually 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 Marcio Costa tem gratitude list Quem aqui é fast mover? Tem gratitude list Aluno meu é aluno grato Quem aqui faz gratitude list? Coloca aqui Hashtag Gratitude list Garrafa estrangeira Gratitude 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 Muito bom Muito bom Vamos lá Count your blessings Be grateful for everything you have in life Vocês Amanda Reis tem gratitude list A Ana Paula também A Cris também Well done guys Vocês estão no caminho certo Vocês sabem do que eu tô falando Aluno meu faz gratitude list Vamos lá Presta atenção Count your blessings Be grateful for everything you have in life Ó O count ela não fala o T Tá É count 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 your blessings 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 Be grateful for everything you have in life Be grateful for everything you have in life Beleza? Be grateful for clean water Just be grateful for this amazing planet that we live on Vamos lá É bastante coisa Mas a gente tem que correr aqui Vamos lá De novo Just be grateful for waking up every day Be grateful for your health Be grateful for clean water Just be grateful for this amazing planet that we live on Vocês Olha só quando a gente aqui faz a gratitude list Tô feliz galera Fico muito orgulhosa Significa que missão cumprida Bora fast movers Grateful isso aí Hudson Beleza? Posso colocar aqui como que ela fala Presta atenção Just be grateful for waking up every day Be grateful for your health Be grateful for clean water Just be grateful for this amazing planet that we live on This amazing planet Ó, o planet, ela não fala o T também Mas eu gosto da ênfase Ó, vou pegar bastante no pé de vocês com relação a isso For this amazing planet E lembrando também que o britânico fala water E os americanos falam water, tá? Já falamos bastante sobre isso Mas é sempre bom lembrar If we're waking up every day Be grateful for your health Be grateful for clean water Just be grateful for this amazing planet that we live on Clean water Clean water Water Vamos lá galera, continua Second thing is Get excited Eu não falaria o T, tá? Vamos ver como que ela fala Mas eu falaria get excited Americanos falaria o T, tá? Second thing is Get excited Find things to get excited about Second thing is Get excited Find things to get excited about I'm all Second thing is Get excited Find things to get excited about Vocês Tá saindo aí, galera? Tá saindo aí, galera? Beleza? Dúvidas aqui? Boa, Ruth Só dá uma seguradinha no T do planet Isso aí Igor Water 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 Boa, Ana! Cadê o like minha, gente? Ó, a gente dobrou a meta aqui, hein? Vamos ver se a gente vai bater essa meta de 400 likes Depende de vocês Vamos lá I'm always, always, always getting into a state of excitement Just about life I'm always, always, always getting into a state of excitement Just about life Vocês Ai, olha esse comentário da Cleia Excelente Conheci seu blog hoje Conheci você tem uns 15 dias em que mundo eu estava Estou falando muito Cara, sensacional É por causa desse tipo de comentário Que eu fico 1h44 da manhã Acordada, dando aula pra vocês Maravilha Missão cumprida Muito bom Ó, Adalberto Get excited Britânico Get excited American Ó, vou continuar aqui, gente Vamos lá Always, always, always getting into a state of excitement Just about life Tá, aqui tem algumas coisas Ela é britânica, mas ela fala getting Olha que interessante Ela fala getting E excitement Ela fala excitement Excitement A gente já falou sobre o Glotto Stop Outro dia a gente aprofundou nisso de novo Presta atenção Excited Find things to get excited about I'm always, always, always getting into a state of excitement State Ela fala state State of State of State of Vocês percebem, ó Tem algumas coisinhas aqui Presta atenção, ó Getting Into a state of Excitement Excitement Legal Legal, pegaram Vamos continuar About my next meal About tomorrow About the limitless possibilities and potentials of the universe Vamos lá About my next meal About tomorrow Então junta o about com o tomorrow About tomorrow About tomorrow About the About the Junta tudo também About the About the limitless About the limitless possibilities and potentials of the universe Então ela tá aqui Vamos lá Vocês Vamos ver então como que ela fala Presta atenção About my next meal About tomorrow About the Limitless Possibilities and potentials of the universe Achei a única coisa aqui que a gente pode reforçar é o limitless Limitless Não falo T de limitless 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 Tá? De resto tá tranquila Ela foi bem clara em tudo que ela falou Vou prosseguir And if you feel like you've got nothing to be excited about right now Vamos lá If you feel like you've got nothing to be excited about right now Vocês Eu não falaria o T do got E nem o T do about Então ficaria got e about Tá? And if you feel like you've got nothing to be excited about right now Vocês Vamos ver como que ela fala Ela fala bem rápido gente Presta bastante atenção Just get excited to feel better Só quero dar uma americanizada Just get excited Aqui já ficou tudo americano Get excited And if you feel like you've got nothing to be excited about right now Just get excited to feel better Get excited to feel better Geralmente o britânico é better, né? Então ela fala Get excited to feel better Né? Diferente Vamos lá Treina aí Estão conseguindo gente? Tá difícil? Tá tranquilo, né? Eu tô correndo porque eu tô achando tranquilo Vamos lá And if you feel like you've got nothing to be excited about right now Just get excited to feel better Beleza? Eu tô achando tranquilo aqui Me digam se tem dúvidas Get excited for the unknown That's pretty exciting Get excited for the unknown That's pretty exciting Vocês Ela é Londrina, Anderson Ó, legal Diego percebeu ali o Limeless Muito bom Boa banda Limeless, Limeless, Limeless Pois é Hoje não teve muito rap, né gente? Eu tô correndo um pouquinho Porque é um texto mais longo E eu quero ter bastante conteúdo pra vocês Já são 10 pras 2 da madrugada Nessa Londres Então eu vou ter que dar uma corrida Ó, legal A Juna falou que tá tranquila Eu vou continuar então Beleza Vamos ver aqui That's pretty exciting Geralmente britânicos falaram pretty Né? Ela falou pretty Legal For the unknown Olha só a ênfase que ela faz aqui Ó, vamos lá Coloca ênfase aí For the unknown For the unknown To feel better Get excited For the unknown That was pretty exciting That's pretty exciting That's pretty exciting Vamos lá, galera Treina aí Treina aí Enquanto eu tomo água Ó, ó Foi? Beleza Vamos prosseguir Tem mais duas partes Ó, tem o 9 E a 10 E a gente termina Então eu vou correr, galera Agora eu vou correr mesmo Tá, gente? É 10 pras duas Agora eu vou correr mesmo E se vocês tiverem dúvida Vai colocando aqui no chat Que eu vou vendo E depois vocês podem ir lá no blog E continuar treinando Tá bom? Vou colocar aqui o link novamente Pra quem não viu Vamos lá Beleza que tá fácil, né, gente? Não vi nenhum segredo aqui Ela não falou nada demais Uh, when you give When you give When you make someone's day When you do a random act of kindness for a stranger Then feel amazing You feel amazing They feel amazing You feel amazing Vamos lá, vocês Vou tocar agora o dela When you give When you make someone's day When you do a random act of kindness for a stranger They feel amazing You feel amazing É, aqui acho que só é legal mencionar stranger Ela fala stranger Não stranger Stranger Presta atenção Porque americano geralmente fala stranger E ela fala stranger Give more When you give When you make someone's day When you do a random act of kindness for a stranger They feel amazing You feel amazing Beleza? Vou passar porque também tá bem tranquilo, gente It's a win-win situation So stop chasing happiness Start choosing it Vocês Vamos ver como que ela fala aqui It's a win-win situation So stop chasing happiness Start choosing it Tranquilo? Nossa última parte então Pra gente finalizar And my three things are Be grateful Get excited And give Vocês Vocês And my three things are Be grateful Get excited And give Vocês Vamos ver como que ela fala And my three things are Be grateful Get excited And give So Get excited Get excited Right So I would love to know from you What is your secret to happiness Vamos lá So I would love to know from you What is your secret to happiness Gente, geralmente eu não falaria esse T do what, tá? Eu falaria what is What is What is What is your secret to happiness I would love to know from you What is your secret to happiness E ela fala what is Então What is What is Ou what is Tá? Mesma coisa What do you do every day to choose happiness What do you do every day to choose happiness Vocês What is your secret to happiness What do you do every day to choose happiness Ela fala what do you do Ru What do you do Não é do Ela fala ru What do you do What do you do What do you do What do you do every day to choose happiness? What is your secret to happiness? What do you do every day to choose happiness? Got it? Muito bom. Olha isso aqui. Let me know. Eu não falaria o let, eu falaria let. Let me know in the comments, I'm gonna reply to you. Let me know in the comments, I'm gonna reply to you. Vocês. Amanda Reis, Speaking Cure, não largo nunca mais, revolução nas minhas noites de terça. Muito bom, galera. Vocês não sabem como eu fico feliz de ajudar vocês e ver que realmente tá rolando resultado do outro lado. Muito bom. Em breve teremos a nossa comunidade de Speaking Masters, fiquem ligados. Vamos ver como que ela fala, então. Tranquilo, nada demais. Thank you for tuning in and I'll see you soon. Aí ela fala, love you. Thank you for tuning in, I will see you soon. Love you. Fofa. Muito fofinha essa Mel. Let me know in the comments, I'm gonna reply to you. Thank you for tuning in, I'll see you soon. Love you. Vocês. Tem que fazer o muá também, gente. Oi? Até o beijinho. Olha isso, Tamara. Fui até treinar mais tudo pra assistir essa aula e não me arrependi. Well done, Dalia. Eu sempre falo, gente. Você quer sair da média? Você quer ter mais resultados que a média? Então você tem que fazer o que a maioria não faz. E pra quem tá aqui, de verdade. Eu quero reconhecer cada um de vocês que estão aqui nessa live. Ou que estão assistindo o replay. Cara, você tem grandes chances de conseguir mais resultados que a média. A maioria das pessoas, de repente, estão assistindo novela, ou estão simplesmente fazendo qualquer outra coisa, jogando papo furado fora, né? Rolando aquela timeline infinita do Instagram. Mas vocês estão aqui. Então, parabéns pra cada um de vocês. Vocês têm grandes chances de alcançar voos muito, muito altos. De verdade. Quero reconhecer cada um de vocês. Parabéns mesmo pelos forços de vocês. Muito bom. Vamos só terminar, então, essa última parte aqui e passar a lição de casa pra vocês, tá? Be grateful, get excited, and give. So, I would love to know from you, what is your secret to happiness? What do you do, every day, to choose happiness? Let me know in the comments. I'm gonna reply to you. Thank you for tuning in. I will see you soon. Love you. Love you. Love you guys. Speaking Masters aqui, praticando speaking comigo. Olha só. 1h57 da manhã, essa live durou duas horas. Agora eu quero ver quanto like tem aqui na Possível. 2h de live de madrugada. E temos 332 likes. Batemos as duas primeiras metas, mas a nossa terceira meta é de 400 likes, minha gente. Não é possível que a gente não tenha 400 likes aqui. Quero ver todo mundo aumentando esse like. Pega o celular do seu marido, pega o celular do seu filho. E ó, dedo no like. Todo mundo aí, chuva de like, galera. Olha, 2h de live de madrugada. A gente merece. Não é só pra mim aqui esses likes. Não é pra vocês. Pra que o YouTube entenda que isso é sim conteúdo de valor. Conteúdo de piada, conteúdo de bobagem. Tem um monte de like. Cadê os likes e os views, os compartilhamentos de conteúdo de valor pra gente avançar na vida? Gente, um conteúdo desse aqui, vocês vão conseguir estar mais confiantes pra uma entrevista de emprego. Mais confiantes na hora de fazer um networking pros seus negócios, de você trazer mais clientes pro seu business se for em inglês e tantas outras coisas que a arte de falar em inglês pode trazer pra vocês. Então, pra mim, isso sim é um tipo de conteúdo que tem que viralizar nessa internet e eu conto com vocês pra isso. Então, muito obrigada pra todo mundo que deixou o like aqui e pra todo mundo que tá enchendo o saco dos colegas aí no chat pra deixar mais likes. Agora que a gente já viu todo o vídeo, eu vou passar pra vocês uma lição de casa. O que é essa lição de casa? Vocês agora vão praticar o shadowing. Até agora a gente praticou o imitation. Ela fala, a gente imita. Ela fala, a gente imita. Inclusive, as questões da entonação, como se fosse um teatrinho mesmo. Falei pra vocês, imitem mesmo. Tenta até fazer um pouco mais forçado, sabe? Pra que você realmente consiga pegar essas questões da fala. Agora, nós vamos fazer o shadowing e vocês vão ter que fazer shadowing de lição de casa. Não é só vir aqui e falar um pouquinho comigo e daqui a pouco não faz mais. Não. Vocês vão ter que fazer shadowing pelo menos o texto todo aqui, sei lá, 10 vezes cada um. Pode ser, gente? É o mínimo, vai. Vocês querem ou não querem avançar no inglês? Então, vamos botar esse speaking pra praticar. Como é que funciona o shadowing? A palavra shadow vem de sombra, né? Shadowing vem de shadow, que significa sombra. Então, a gente vai fazer o sombreamento da fala. E o que isso significa? Ela fala e a gente fala atrás. Quase que mais ou menos por cima da fala. Vou mostrar pra vocês como faz, um pouquinho aqui no começo, pra que vocês possam fazer o de vocês aí em casa. Tudo bem? Vou mostrar aqui agora. Presta atenção, porque esse vai ser o seu dever pelos próximos dias aí, o nosso desafio da semana, tá? Vamos lá, presta atenção. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu estou aqui na Bingen Beach, em Bali. Eu quero compartilhar com vocês o meu secret de felicidade. Porque eu sinto que as pessoas têm essa percepção de felicidade bitos como que é um coses místico estejam-se fora perto. Some people get to experience, others don't. Others don't. People say, quando I get that job, then I'll be happy. When I meet one, then, 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 then I'll be happy. When I lose 10 pounds, then I'll be happy. Then I'll love myself. Then my life can begin. Pegaram a ideia? Não vou fazer tudo aqui com vocês Só quero que vocês entendam o que é o shadowing E que vocês agora Têm que praticar Vocês entendem a importância disso? Galera, isso aqui é tão poderoso Vocês não tem noção de como o speaking de vocês A hora que vocês começam a ver resultado Aí eu quero ver todo mundo fazendo shadowing E me marcando no Instagram Speakingwithina Aliás, a gente tem as nossas hashtags Cadê aqui? Vocês podem colocar Speakingmasters Pra quem for fazer parte da nossa comunidade de speaking Que eu vou abrir pra vocês a semana que vem Speakingwithinaeveryday Porque eu realmente faço questão Que vocês façam o treino de shadowing Todo santo dia Pra não dizer every fucking day Vocês querem avançar na vida, não querem? Tô aqui fazendo a minha parte ajudando vocês Agora vocês precisam fazer de vocês Que é speakwithinaeveryday Ou shadowingwithina também Se vocês colocarem essa hashtag lá no Instagram Eu vou saber que vocês estão fazendo A lição de casa de vocês Vocês topam, gente Me digam se isso aqui realmente É um tipo de exercício De conteúdo que é válido pra vocês Que vocês acham que vão ajudar vocês Me digam aqui Vou ficar muito, muito feliz Vocês não tem noção A hora que vocês me mandam as hashtags de vocês lá no Instagram Meu coração pula Que eu falo Meu Deus do céu Missão cumprida Propósito de vida em ação Porque realmente pra mim Eu sei o quanto o resultado vocês vão ter Então eu preciso que vocês Façam a parte de vocês Pra que eu entenda Que o meu trabalho aqui faz sentido Pra que eu entenda Que vale a pena ficar aqui Duas horas da manhã Fazendo live pra vocês Porque é do meu interesse Que vocês tenham resultado Senão pra mim não faz sentido Fazer tudo isso Vocês topam? Quem tá tratado nas aulas Pode participar do Speaking Mass? É claro que pode Rafa, você é sempre bem-vindo Nas aulas, querido Jackson Post vai fazer parte Da nossa comunidade De Speaking Mass A Ana Paula também Quem mais? Ed Ferner A melhor maneira de se aprender Qualquer idioma Perfeito, Ed Exatamente isso Concordo super com você Desi rei Yes, Geralda Speaking Master I want to be Speaking Masters Vai ser muito bom Marcela, ter você com a gente Cris Super vale esse conteúdo Clayton Com certeza Amália Vale a pena continuar Please Só vou continuar Se vocês me prometerem Que vocês vão fazer Leção de casa Senão, gente Pra mim não vale de nada Vim aqui fazer live De duas horas de madrugada Só vale se vocês praticarem Então É eu aqui e vocês aí Combinado? Ana E na ano que vem Você fará intercâmbio Com os alunos novamente Gostaria muito Ana, por enquanto não tenho planos Mas se for rolar Vocês com certeza vão ficar sabendo Fica de olho nas minhas redes Nos meus e-mails Que eu aviso, tá? Natália Amei, quero participar mais Obrigado pela dedicação didática É uma meta que quero muito alcançar Falar inglês hoje É essencial Nat Pode contar sempre comigo No que depender Em questões de vocabulário É Questões de gramática Eu ensino gramática pra vocês Apesar de A gente tocar bem pouquinho Na gramática Né, gente? Vocês quem me acompanha aqui Sabe do meu método Eu ensino vocês a fazerem um ciclo elo E eu ensino vocês toda terça aqui A falar inglês A destravar o speaking Como eu falei Isso aqui é a pontinha do iceberg Eu tenho muitas outras coisas Que eu quero aprofundar Na nossa comunidade de speaking Mas nas nossas lives aqui Veja só Nossa live de hoje Foi de duas horas Imagina só Quantas outras coisas A gente não pode falar Com relação ao speaking Então A gente vai conseguir fazer isso Lá na nossa comunidade Fechada de speaking Que eu vou abrir pra vocês Semana que vem Tá bom? Michelle estaria aqui sempre Muito bom Quem falou topo aqui? Agora subiu Não vi Rochelle zamou a aula Legal Lorraine Adorei a live de hoje Falei lição de casa Quero só ver em Dainara Vou esperar o seu A sua marcação lá no Insta Pra ver se você tá fazendo mesmo Tiago Passa o link do blog novamente Passa sim Tiago Deixa eu pegar aqui pra vocês Eu nem tô acreditando Que eu me virei hoje Só com a tela do meu computador Gente Vocês não tem noção Quando eu faço live pra vocês Lá em casa Eu tenho tantos monitores Mas eu tô feliz Que eu consegui Dar conta aqui De tudo Só com o meu O meu computador Hudson querido Obrigada pela live Teacher Agora descansa Pode deixar Vou descansar sim Já que estão fazendo Speaking and Shadowing Todo dia Muito bom Ó gente Quero ver vocês Colocando aqui as hashtags Tá Se não Não vale a pena Não vale de nada Michelle é newcomer E vai ser speaking master Mi Vai ser um prazer Acompanhar você aí Nessa fase Pra destravar o seu speaking Lembrando gente Que a comunidade Não é pra ensinar inglês Aprender inglês É lá no nosso curso fechado Que eu vou abrir as vagas Daqui a pouco Em junho Inamara.com Barra curso Tracinho online Pra você deixar o seu e-mail Na lista de espera E assim que abrir a pré-matrícula Você vai ficar sabendo em primeira mão Mas tem que deixar o e-mail Lá na lista de espera Pra você poder garantir a sua vaga Gente Porque quem é meu aluno sabe Eu tô sempre ali no Telegram com vocês Eu dou uma super atenção Pra todo mundo O máximo que eu posso E se realmente Se eu deixar as vagas Totalmente abertas Eu não consigo dar a atenção Que eu dou hoje Pros meus alunos Então as vagas são limitadas Sim Tá bom Quem mais Kisses for you Igor Michelle Santos Gerardo vai praticar Ai Desceu tudo aqui agora Amália Vou passar todos os detalhes Pra nossa comunidade Do Speaking Master Semana que vem Então vem pra live De terças que vem Que eu vou passar todos os detalhes Da nossa comunidade De Speaking Tá bom Joana Super legal Live Igor Dorme bem E nos encontramos na próxima live Excelente Espero você aqui Igor Gente Vocês estão acompanhando Os meus stories no Instagram Eu tô mostrando tudo pra vocês Que tá rolando aqui em Londres Fica de olho lá nos stories Às vezes tem alguns detalhes Sabe Tô no mercado Consigo mostrar ali o preço De alguma coisa Como que falam Alguma coisa Sabe Assim no meu dia a dia Eu tô andando lá na rua Tudo que eu vejo de dica legal pra vocês Eu tô mostrando nos stories Então fica de olho lá nos stories E também nos vídeos Que eu vou lançar aqui No canal Já tem um vídeo Que eu mostrei a minha chegada Quem não foi assistir Corre lá assistir Deixa o like Deixa um comentário Hoje foi meu primeiro dia de aula na escola Já gravei bastante coisa também Vou editar Sem que eu tiver um tempinho Vou soltar esse vídeo Espero ainda essa semana E aí a gente vai Aprendendo junto Tá bom Ó Chegamos a 345 likes Muito bom Diego Meu insta é Arroba Inamara Arruda Me acha lá Peguei o finalzinho da aula Mas como sempre Muito boa Legal Rafa Então aproveita que Eu vou deixar a live disponível Aqui apenas uma semana No Youtube Semana que vem Essa live não estará mais aqui Essa live vai ficar disponível Só pra quem é Speaking Master Na nossa comunidade fechada Beleza? Amália Vou pra Londres em Outubro E quero estar com o inglês bem melhor Amália Manda ver nesse inglês Até Outubro Seu inglês vai estar explodindo Se você fizer O que eu recomendo pra vocês Aqui nas nossas lives Todos os dias É impossível Anota isso que eu tô falando E grifa É impossível em Outubro Seu inglês não tá melhor Não tem como Mas Tem que Fazer as coisas Que tem que fazer Né gente Joana Sou Fast Mover Vale muito a pena o curso da Aina Obrigada Joana Você é uma aluna muito dedicada Tenho visto o seu avanço Tô muito orgulhosa de você Muito mesmo Link pra inscrição do que? Jaque Ó Inamara.com Barra curso Tracinho online Pro meu curso online Que vai abrir Em junho Deixa a minha análise de espera A comunidade de Speaking Masters Eu vou liberar o link Pra vocês entrarem Só na próxima live Então Estejam atentos Gente A nossa aula de hoje Foi incrível Aqui já são Duas e oito da manhã Acho que agora já deu Né Me empolguei Mas realmente Esse assunto de hoje Era muito importante Além do texto ser muito incrível Eu acho que A forma como a Mel Se expressa Ela é muito enfática Eu queria muito trazer Essa forma da Mel Falar Pra vocês Eu quero muito Que vocês pratiquem E é isso Fiz o meu melhor Aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham aprendido E que vocês tenham melhorado Nem que seja um pouquinho mais A fala de vocês Se isso aconteceu Missão cumprida Eu vou dormir feliz hoje Tá bom? Então é isso Bons estudos pra vocês Lembrem de me marcar No Instagram Lembrem de assistir Os vídeos aqui no canal Se inscrever Deixar like Compartilhar Me ajuda Me ajuda a espalhar Esse conteúdo Tão precioso Por aí Porque eu acredito Que mais pessoas Precisam muito Desse conteúdo Eu dependo de vocês Pra me ajudar A compartilhar Esse conteúdo Tá bom? Obrigada Agilei Boa noite pra vocês Bom descanto Obrigada Cleiton Muito obrigada Adriana Tenho dificuldade De aprender inglês Adri Vem fazer o curso Comigo então Em junho Tá? Obrigada Maria Demas Missão cumprida É isso aí Hudson Vou descansar Um beijo Meus queridos Agora é com vocês Bora estudar Bora Fast Movers See you